A bola carioca, todas as sextas, às sete da noite, no YouTube e no aplicativo da rádio Antena Esportiva. Antena Esportiva Um novo jeito de fazer web rádio Olá, você que está ligado na rádio Antena Esportiva de Niterói, do Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na rádio Antena Esportiva de Educação, Economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na rádio Antena Esportiva, que faz parte da maior rede de rádios do país. Lostecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. Não perca todas as quintas, às sete da noite, no YouTube e no aplicativo da Antena Esportiva. Se liga na Antena Esportiva Serviços de contabilidade para quem busca autonomia, segurança e praticidade para tocar a sua empresa. Saiba mais no site grupoalong.com.br Antena Esportiva Um novo jeito de fazer web rádio Graziele, arte e design, arte que a sua empresa precisa. Entre em contato e faça um orçamento sem compromisso. Através de WhatsApp 219746024.com.br Um programa 100% dedicado ao futebol do Rio de Janeiro. Aqui os clubes grandes e de menor investimento são tratados da mesma forma. Programa Bola Carioca Todas as sextas, às sete da noite, no YouTube e no aplicativo da rádio Antena Esportiva. Antena Esportiva Um novo jeito de fazer web rádio Olá, você que está ligado na rádio Antena Esportiva de Niterói, do Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, econômico, cidadão. É informação com credibilidade na rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Antena Esportiva Vostecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. Não perca todas as quintas, às sete da noite, no YouTube e no aplicativo da Antena Esportiva. Se liga na Antena Esportiva Graziele, arte e design, arte que a sua empresa precisa. Entre em contato, faça um orçamento sem compromisso. Através de WhatsApp 219-7460-2400. Bola Carioca Um programa 100% dedicado ao futebol do Rio de Janeiro. Aqui os clubes grandes e de menor investimento são tratados da mesma forma. Programa Bola Carioca Todas as sextas, às sete da noite, no YouTube e no aplicativo da rádio Antena Esportiva. Antena Esportiva Um novo jeito de fazer web rádio Olá, você que está ligado na rádio Antena Esportiva de Niterói, do Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão É informação com credibilidade na rádio Antena Esportiva Que faz parte da Rede Nacional de Rádio A maior rede de rádios do país Está entrando no ar Pela Rádio Antena Esportiva A jornada antelada Um novo jeito de transmitir esportes pelas ondas da internet Rodrigo 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 Mais juntos e unidos do que nunca Pela Rádio Antena Esportiva Boa tarde, galera Sejam todos muito bem-vindos à nossa jornada antenada Estamos aqui direto do Raul Zirão Eita por aí para mais uma partida Da terceira divisão do Deputado de Calhota Vocês pediram, sugeriram, exigiram E aqui estamos pela Rádio Antena Esportiva Pedindo de vocês, vocês O pedido foi atendido mediante A torcida dos clubes de menor investimento Aqui do Rio de Janeiro A galera mandando mensagem pela Rádio Antena Esportiva Perguntando Vocês vão transmitir a Série B1 do Campeonato Carioca? E aqui estamos Pela quarta rodada do primeiro turno É a Taça Maracanã Nós vamos testemunhar, transmitir as emoções de São Gonçalo e Carapê 2 Um duelo muito importante Válido pela penúltima rodada do primeiro turno A Taça Maracanã da Série B1 do Campeonato Carioca As duas equipes estão fora da zona de classificação para as semifinais O primeiro colocado e o segundo de cada grupo Grupo A e B Vão para as semifinais da Taça Maracanã Então gente Vamos esperar um jogo bastante disputado Aqui no estádio Aos virão o Itador aí Lembrando meus amigos Que estamos também Ao vivo em três plataformas diferentes Youtube.com.br Antena Esportiva A qual vocês podem se inscrever no nosso canal Que vocês vão ficar ligados em tudo Sobre as nossas jornadas antenadas Aproveitando também Para vocês deixarem um joinha maneiro Aqui na nossa transmissão E temos então Temos também uma enquete Lá no youtube.com.br Antena Esportiva Vocês estão postando para qual time? São Gonçalves ou Caracanã? Votem lá Votem lá aqui Ao final da transmissão Nós vamos divulgar aqui Os resultados da nossa enquete Ao vivo também no facebook Facebook Rádio Ae Esportes Facebook Rádio Ae Esportes Ao vivo a assistir lá também Vocês podem seguir a nossa página Que essa jornada não tem nada A oferecimento dos nossos patrocinadores Tá aí Along Serviços de contabilidade Para quem busca autonomia Segurança e praticidade Para tocar a sua empresa Saiba mais no site Grupoalong.com.br Graziele Arte e design Arte que a sua empresa precisa Entre em contato Faça um orçamento Sem compromisso Através de whatsapp 219-7460-2406 Muito bem Meus amigos A Rádio Ae Esportiva Agora transmitindo A terceira divisão Do campeonato carioca A série B1 Daqui a pouquinho A bola vai rolar Às 15 horas Falta 19 minutos Para as 3 da tarde São Gonçalo Carapibus Vão duelar Aqui direto Do estágio Aldirão E Itaboraí Então Vamos fazer o seguinte Vamos agora chamar Os trabalhos de reportagem Tá aqui do meu lado A gente vem junto De carro De São Gonçalo Para Itaboraí Cracassa Da Rádio Ate Esportiva Que nessa semana É a terceira vez Que a gente está Numa transmissão Nessa semana Quarta-feira O jogo do Flamengo Contra o Barcelona De Guarquia O Flamengo Venceu por 2 de 0 E caribou sua passagem Para o Uruguai Para a final da Libertadores Contra o Palmeiras Ontem no Bola Carioca E nesse momento Aqui Para a terceira divisão No campeonato carioca Eu vou passar a bola Para ele De calcanhar Luan Achele Salve Luan Achele É a terceira jornada Dessa semana Você e eu Eu e você Boa tarde Rodrigo Goniades A todos os amigos Ouvintes da Rádio Antena Esportiva É a terceira vez Dessa semana Eu falo Eu acho que Desde que eu Me juntei O time da Rádio Nunca tive Uma pessoa A semana inteira Em todas as transmissões Que estamos envolvendo Estivemos ontem No debate No do Bola Carioca Foi muito legal Eu e o Guilherme E hoje estamos aqui Geralmente No estado do Alcimão Para acompanhar A partida Entre o seu pensado E para o seu país Partida vai ser Pela quarta manada Da série B1 Do campeonato carioca Então a expectativa Muito, muito alta Então está o giro Que está sendo O time da casa No São Gonçalo Hoje O São Gonçalo Tem duas estreias O goleiro Matheus E o Lucena Estavam suas estreias Hoje Pelo São Gonçalo Será a primeira partida deles O Matheus já esteve No São Gonçalo Estou por aqui No ano passado E agora Decredou O seu retorno A ir Gonçalense O São Gonçalo Que é Bicampeão Da série C Do campeonato carioca Então a expectativa Lá no alto Depois a gente vai dar Uma passadinha Na classificação Né Do ciclo do A Desses equipes Mas o São Gonçalo É campeão Da série C Do campeonato carioca Que já teve Grandes atletas Como o Silvio Luiz Que foi um Planeiro de Corinthians São Caetano De baixo da cama Já passou também Pelo São Gonçalo Os atapantes Marco Grito Jean Volante Roberto Brum O zagueiro Luiz Alberto E o treinador Felipe Conceição Também já teve Sua passagem Pelo São Gonçalo O maior artilheiro Da equipe É o Márcio Carioca Que balançou a rede 35 vezes Pelo time De São Gonçalo E também já teve A passagem Do zagueiro O Joseph Que foi do Cruzeiro E é o atleta Com mais partidas Vestindo A camisa azul Do São Gonçalo E agora Vendo uma passadinha Do lado Da galera Do Carapeluz A expectativa É muito alta No pré-jogo Nós conseguimos A conversa Com o lateral Esquerdo Dom Menezes Que é ex-Arte Sul Ele falou um pouquinho Pra gente Sobre a expectativa Da partida de hoje O que esperava O Carapeluz Vão decorrer Do campeonato carioca Então Vamos soltar Sonora A entrevista Nós fizemos Com o lateral Esquerdo Menezes Fala galera Ligada na rádio Antena Esportiva Estamos aqui Diretamente do Alzerão Para transmitir A partida Entre São Gonçalo E Carapeluz Partida válida Pelo campeonato carioca Série B1 E agora Eu estou aqui Com ele Menezes Ex-Arte Sul Está aqui Vai estrear Pelo Carapeluz Qual a expectativa Da partida de hoje? Boa tarde A expectativa É muito grande Fazer minha estreia Aqui Pelo clube Que me acolheu Me deu oportunidade Agradeço a Deus Pelo Mais um dia de trabalho Estar aqui Junto com meus companheiros Também Que me acolheu Muito bem A expectativa É essa daqui Hoje Vitorioso Que a vitória Que é muito importante No decorrer do campeonato Para a gente E como foi a sua recepção No Carapeluz A galera te recepcionou bem Como é que está sendo Esse período de adaptação? A galera me recepcionou Muito bem O grupo é fechado A galera é boa A mulher é cada nova E se Deus quiser A gente vai conseguir Nossos objetivos O Carapeluz Foi campeão ano passado E tem que repetir O feito esse ano? Sim, claro A gente está em busca Primeiro a se manter Depois a gente vai em busca Se Deus quiser Da taça Ser campeão Se Deus quiser E da dificuldade De enfrentar o São Gonçalo De vir para Itaboraí O lugar um pouquinho distante De Carapeluz Sim A dificuldade a gente vai ter Durante o campeonato todo Porque a gente sabe Que todo mundo quer ganhar Todo mundo quer vencer Então a dificuldade A gente vai enfrentar Cada jogo Cada momento Cada partida A gente vai matar Um leão por dia Perfeito O que a gente pode esperar Hoje do Menezes Em campo? Pode esperar De um atleta Que está disposto A fazer a exorda Do treinador E vou dar meu máximo Para vestir a camisa Vou honrar a camisa E se Deus quiser A gente pode fazer Um bom jogo Principalmente eu também Que vou fazer minha estreia E junto com o grupo Com o apoio do grupo A gente vai sair Vitorioso se Deus quiser Perfeito Obrigado Menezes Uma boa estreia para você Valeu Obrigado Tamo junto Esse foi o lateral esquerdo Menezes Falando aqui nos microfones Da rádio Antena Esportiva E além dele Nós conseguimos conversar Com uma outra figura Muito importante Da equipe do Carapibus Para a partida de hoje O técnico Ronaldo Alberto Também deu uma palavrinha Falando sobre a expectativa Da partida de hoje Está muito quente Aqui em Itaboraí E também O que esperar do time No decorrer do campeonato Se o time Vem para cima do São Gonçalo Se joga mais na defensiva Enfim Com a palavra O técnico Ronaldo Alberto Da equipe do Carapibus Fala galera Ligado na rádio Antena Esportiva Eu sou o Luan Xeres Hoje estamos diretamente Do Alzerão Aqui em Itaboraí Para acompanhar a partida Entre São Gonçalo E Carapibus Partida válida Pelo campeonato carioca Série B1 E nós estamos aqui Com o professor O treinador do Carapibus Queria perguntar para ele Qual é a expectativa Para a partida de hoje Uma boa tarde Uma boa tarde A todos os ouvintes da rádio A expectativa é o melhor possível É que a gente possa fazer Um bom jogo E conseguir um resultado positivo Que seria essa vitória Que seria muito importante Para a gente Dentro da competição A gente já vem de três jogos Muito difíceis na competição A gente sabe também Que vai ser um outro jogo Muito difícil Não tem jogo fácil Dentro dessa competição É um campeonato curto Mas que a gente precisa agora Mostrar a nossa força E ganhar fora de casa Porque vai ser importante Para a gente poder Entrar dentro do campeonato E quais são as expectativas Para a estreia Dos dois jogadores novos Que chegaram no Carapibus? São expectativas excelentes Bem positivas São dois jogadores Que chegam para somar E ajudar bastante O grupo Os jogadores mais Principalmente o Diniz É um jogador mais experiente Mas o Menezes veio também Nos surpreendeu bastante Com o treinamento dele Então espera que eles Possam fazer Um excelente jogo E assim A gente nos ajudar A conseguir esse resultado positivo Esse foi o técnico Ronaldo Alberto Falando aqui Um pouquinho da expectativa Da estreia do Diniz Do Menezes Se vai vir para cima Da equipe do São Gonçalo Enfim Podemos esperar Um jogo de bom futebol Aqui no Alzirão Aproveitando que estamos falando Do Carapibus Vou dar uma passadinha aqui No departamento médico Ele só tem lá O volante Ranieri Ele está entregue Ao departamento médico Então é o desfalque Da partida Para hoje Não tem nenhum jogador pendurado E logicamente O destaque vai ser Para os dois atletas Tanto o Diniz O atacante Camisa 9 Que jogou no Macaé E para o Menezes Na lateral esquerda Que é ex-Arte Sul Agora Falando sobre O São Gonçalo De pendurado O São Gonçalo Tem o Eduardo Que é o atacante Na reserva O André Lateral esquerdo Que é titular Mas está suspenso Devido ao cartão amarelo Que recebeu Na partida Contra o Duque de Caxias O Vitão O zagueiro Também está pendurado Já que recebeu Dois cartões amarelos Bem Além deles Tem o Davi Que é o meio atacante Joga ali na armação Está lesionado Entrega ao departamento médico Então esses são Os desfalques Da equipe Do São Gonçalo Para a partida de hoje Rodrigo Gonçalhães Perfeito Luan Schelles Trabalho de reportagem E pegando a parinha De duas figuras Da equipe Do Carapê Bus O técnico Do time Ronaldo Alberto Gomes E o lateral esquerdo Menezes Você conectado Aqui ao som Da rádio Anteira Esportiva Falta 10 minutos Para a bola rolar As duas equipes Estavam batendo bola Aqui no estádio Voltaram para o vestiário E daqui a pouco As duas equipes Vão voltar Para o jogo Vai acontecer Daqui a 10 minutinhos A bola vai rolar Às 15 horas Em ponto Para São Gonçalo E Carapê Bus As escalações Já já O Luan Schelles Vai informar Para vocês Os 11 de cada lado E lembrando novamente Que estamos ao vivo Em três plataformas diferentes Youtube.com Anteira Esportiva Que vocês podem Se inscrever No nosso canal Ative o sininho De notificações De novas jornadas antenadas Lembrando que amanhã Tem mais jornada antenada Aqui na rádio Anteira Esportiva Com o Flamengo Atlético Paranaense Direto do estádio Do Maracanã Jogo vaga Pelo Campeonato Brasileiro Ao vivo também Na rádio Anteira Esportiva No Facebook O nome do nosso Facebook É Rádio Aé Esportes Vocês podem Seguir a nossa página E ficarem também Mais e mais Antenados Nas nossas transmissões Tudo que a gente Transmitir no youtube.com Barra Anteira Esportiva Estaremos transmitindo No Facebook Para que vocês Possam ter Mais uma opção De curtir As nossas jornadas Antenadas Vamos transmitir Ao final Da temporada Do D-21 As emoções Do Campeonato Brasileiro Da Série A Série B Terceira divisão Aqui Do Campeonato Carioca A Copa do Brasil E claro Também A finalíssima Da Taça Libertadores Da América Com Flamengo e Palmeiras No dia 27 de novembro 27 de novembro No estádio Montevideo A partida vai acontecer No Uruguai É partida única E é claro Que a rádio Anteira Esportiva Não vai faltar Essa transmissão Que promete E muito Flamengo e Palmeiras Mas também Claro Dando o foco Máximo As transmissões Dos clubes De menor investimento Nossas jornadas Antenadas Com os clubes Que representam O futebol Do Rio de Janeiro Como o Volta Redonda Que infelizmente Ficou no caminho Pela Série C Nós tivemos Nós tivemos Uma grande audiência Com o Voltaço Uma grande audiência Também na Série B Do Santanato Brasileiro Contra os times De jogos Do Bangu Do Madureira E do Boa Vista Na Série A2 A segunda divisão Do Santanato Carioca Se o Aldar Se o Aldar Que sou campeão Também O torcedor esteve Muito antenado Muito antenado Conosco Pelo Facebook E pelo Youtube Da Rádio Transposta E também no aplicativo Para o seu smartphone E com isso tudo Com a nossa grande audiência Descubra de menor investimento E estamos aqui Presenteando o torcedor Com a terceira divisão Do Campeonato Carioca A Série B1 É a quarta rodada Da Taça Maracanã E São Gonçalves Na terceira posição Uma posição Abaixo Da zona de classificação Rio Karatebus Na última posição Do Grupo A Com um ponto Mas também com chances De se classificar Para as semifinais Do Campeonato Carioca Da Taça Maracanã no caso O regulamento É o mesmo Da segunda divisão Do Campeonato Carioca Primeiro turno Os times se enfrentam Nos seus próprios grupos Primeiro colocado E segundo colocado Se classificam Semifinal Jogo único O primeiro colocado Enfrenta o segundo colocado Primeiro colocado do A Contra o segundo colocado do B Primeiro colocado do B Contra o segundo colocado do A E a vantagem do empate É do time É do time que foi o primeiro colocado do Grupo A E do Grupo B Muito bem E aí na final Não tem vantagem do empate Para ninguém Se a partida terminar Empatada Esputa de canto Lembrando Semifinal Jogo único Final jogo único No primeiro turno No segundo turno O regulamento É o mesmo Mas Os times do Grupo A Enfrentam os times do Grupo B Beleza Então Vantagem do empate Primeiro colocado do Grupo A E primeiro colocado do Grupo B E final Do segundo turno Não tem Não tem Vantagem do empate Para ninguém Quem já está empatado E Partida final Vai ser disputada Entre O primeiro Quer dizer O campeão da taça Maracanã no primeiro turno Contra o campeão do segundo turno E aí também não Tem vantagem de Empate Se for 0 a 0 Primeiro jogo Se for 0 a 0 1 a 1 Segundo jogo Vamos ter disputa De penalidades Máximas Muito bem gente O regulamento é igual A segunda divisão A série a 2 Do campeonato de carioca Vocês Não terão dificuldade De entender O regulamento Da terceira divisão Do campeonato Carioca Beleza Tranquilo É isso aí galera Agora sim 14 horas e 54 minutos Faltam 6 6 minutos Para a bola rolar Então nós vamos Divulgar para vocês Os 11 de cada equipe Que vão começar jogando Para a partida Entre São Gonçalo e Carapê Bus Com Luan Challenge E aí Que vão começar jogando Para a partida Que vão começar jogando Dos amores que eu tenho Maicon Pinheiro E o time do Carapê Bus Vem a campo com goleiro Camisa 1 Marcelo Na lateral direita 2 Vinicinho A dupla de zaga Fica com 3 Josué Mumu E vestindo a camisa 4 Jean Na lateral esquerda O estreante Menezes Vestindo a camisa 6 No meio de campo 5 Lucas Zé 7 Moisés 8 Tanos 10 Valentim Vestindo a camisa 11 Leslie no ataque E o capitão E também Outro estreante Do dia de hoje Vestindo a camisa 9 Diniz Esses são os 11 jogadores Escalados pelo técnico Ronaldo Alberto Pela equipe do Carapê Bus O árbitro da partida de hoje É o Daniel Wilson Barbosa de Castro Auxiliado por Richardson Santos da Silva E Renato da Silva e Silva O quarto árbitro é o Marcelo Henrique Araújo de Oliveira Rodrigo Goliades Mais um Antônio Unidos Aqui o Nunca pela Rádio Antena Esportiva As duas equipes nesse momento No estádio do Alzirão Se preparando para a partida Que vai começar daqui a 3 minutinhos Quem está chegando aqui no seu rádio Aqui no youtube.com Antena Esportiva Vamos ler o comentário Marcos Aurélio Santos Lopes Muito boa tarde Seja muito bem-vindo Ele está perguntando se vai ter imagem do jogo Não podemos transmitir o jogo em vídeo Meu nobre As imagens das transmissões Não pertencem à Rádio Antena Esportiva Sim a Federação do Estado do Rio de Janeiro Nós podemos transmitir em áudio Beleza? Vocês estão me vendo aqui No youtube.com.br Antena Esportiva No facebook Luan Chaz aqui Aqui na nossa webcam Mas nós não podemos mostrar as imagens do gramado Porque não temos os direitos de imagem Beleza? Mas continue conosco aqui Pela Rádio Antena Esportiva Youtube.com.br Antena Esportiva Agora uma situação inusitada Você está vendo ali o que eu vi? O jogador tirou foto Do quarteto de arbitragem Com os dois capitães Você já viu isso alguma vez Meu caro Luan Cheles? Esse modelo é novidade para mim Goni Na verdade chegou aqui O fotógrafo está aqui embaixo Aqui próximo da nossa cabine E enfim Eles fizeram ali agora A foto no meio do gramado Com o árbitro Seus auxiliares Os capitães Mas foi tirada pelo meio de campo Do São Gonçalo A imagem ali com o celular Uma cena no mínimo curiosa Aqui Do nosso futebol Do Rio de Janeiro Mas Goni Aproveitar que eu já estou aqui Com o microfone destravado A expectativa é bem grande Para a partida de hoje Acho que A equipe do Carapê Bus Apesar de ser a visitante Estar com apenas um ponto somado Até aqui Nos três jogos em que disputou Mas Foi campeã no ano passado Da terceira divisão De forma invicta Inclusive vale destacar isso E é uma equipe forte Teve agora O reforço Do Diniz Chegando com a camisa 9 O Menezes na lateral esquerda São bons jogadores O técnico Ronaldo Alberto Disse até sobre a surpresa Do Menezes Eles já esperavam Uma boa Colocação Nos treinamentos Do camisa 9 Mas O Menezes chegou Com muita força de vontade Ao Carapê Bus E está aí Hoje vai ser titular Na partida Jogando pelo Carapê Bus Já a equipe do São Gonçalo Está ligeiramente Um pouco mais confortável Na classificação Ocupa a terceira posição Soma aí Quatro pontos Uma vitória Com um empate E uma derrota Agora Um minuto de silêncio Eu vou passar a palavra Para você agora Um minuto de silêncio Pelas vítimas da Covid-19 Autoriza o árbitro A partida Começou Antena esportiva São as emoções Da série B1 Do campeonato carioca Meus amigos E agora Já tem uma primeira Chegada dura Aqui pelo lado direito O que aconteceu ali Em Lancheles O camisa 7 Da equipe do Carapê Bus O Scheider Ele foi tentar Partir em velocidade Mas acabou Levando um tranco ali Do camisa 5 Do Guga Acabou sendo Uma chegada Não consegue sair Jogando ali O Carapê Bus O Carapê Bus Tenta ali Pelo lado esquerdo E é falta Falta a favor Da equipe Do Carapê Bus Pelo lado esquerdo Meus amigos Você conectar Aqui é o som da rádio Antena esportiva Youtube.com Antena esportiva Facebook Rádio AESports O Carapê Bus Tem uma falta ali A ser cobrado Pelo lado esquerdo Vamos ver o que vai acontecer Nessa bola aí Pelo lado esquerdo Caminhou Para a bola Cruzamento Para a área Toque de cabeça Bola vai para fora Vai indo Vai indo Vai deixar essa bola sair Vai deixar Não saiu não Não saiu não Ficou ali Pelo lado Opa Rapaz O jogo começa Lubrigado ali Agora A falta A favor da equipe Do São Gonçalo O que houve ali O Lanchel A falta não foi violenta Mas É isso O Guga Ele dominou a bola Ali próximo A linha de fundo Ele foi tentar Dar um drible Ali para cima Do camisa 3 Da equipe Do Carapê Bus Do José Mumu Mas o José Deu uma caçada Nele ali por baixo Derrubou o camisa 5 Da equipe Do São Gonçalo O auxiliar Estava ali Logo na frente E sinalizou A falta a favor Da equipe Gonçalense O passe Pelo lado esquerdo Em profundidade Corta a zaga Da equipe Do Carapê Bus Agora mais uma trombada Ali Aqui exatamente Na minha frente O camisa 7 O Scheider Perdão O camisa 7 Do Carapê Bus O Moisés E o 7 É o Scheider Também Os dois camisas 7 Acabaram se encontrando Ali Já está se levantando Ali É o 5 Agora Que eu pude Identificar Da equipe Do São Gonçalo Lucas Zé Foi um escorregão Na verdade O Scheider Ele foi chegar Na marcação Só que ele acabou Escorregando E aí ele acabou Derrubando O camisa 5 Da equipe Do São Gonçalo O Guga Acabou ficando ali No chão Reclamando Um pouco de dor Mas o árbitro Veio ali Deu uma conversa Está tudo certo Bola saiu Agora lá do outro lado Do campo Em lateral A favor da equipe Do Carapê Bus Antes que eu me esqueça O Carapê Bus Está defendendo a meta Do lado esquerdo E o São Gonçalo Defendendo a meta Aqui do lado direito Das tribunas De imprensas Tribunas de transmissão E tenta de novo Aqui o Carapê Bus Só que faz o recuo Toda a jogada Aqui o Moisés Moisés ali Com o zagueiro Jean Jean entrega a bola Aqui para o goleiro Marcelo Marcelo ali Vem na fogueira Rouba a bola Aqui o Yuri A favor da equipe Do São Gonçalo Tenta ali Em linha de fundo E fez o passo Um pouco mais atrás Porque o Pedro Pedro entrega o jogo Para o Guga Guga ajeitou Fez o cruzamento Tenta ali Um make Um voleio O camisa nova E o carioca Só que a bola Não foi do jeito Que ele queria E o Marcelo Goleirão do Carapê Bus Seguiu firme e forte Mas o São Gonçalo Pelo lado esquerdo Tentou chegar Lanchelis Uma boa chegada Da equipe do São Gonçalo O goleirão Marcelo Ele tentou sair ali Num passe na fogueira Para o lateral O camisa 2 Vinicinho Mas a bola acabou Sendo interceptada Pelo camisa 11 E Yuri Foi até além de fundo Fez o cruzamento Para dentro da área E lá dentro O Gil Carioca Camisa nova Da equipe do São Gonçalo Tentou dar um voleio Mas a bola acabou Saindo apenas em Tiro de meta Para o goleirão Marcelo Da equipe do Carapê Bus Qual o nome completo Da equipe do time Do Carapê Bus É Associação Associação Atlética Carapê Bus Associação Atlética Carapê Bus Muito bem Para deixar o torcedor Antenado aqui conosco Houve uma trombada Ali no meio Não houve absolutamente nada Fugiu da falta O São Gonçalo conseguiu Sai bem ali Com o Yuri Olha só Essa bola foi jogada Aqui na nossa direção Porque houve Um Não quis saber de conversa Né Marcação Olha eu tenho medo disso aqui Eu vou falar uma coisa Para você Lanchelis Eu estou aqui Na frente O meu equipamento Está aqui O meu webcam está aqui Rapaz essa bola Bate aqui Eu não sei não Falta a favor da equipe Do Carapê Bus Ali pelo lado direito Posse de bola A favor da equipe De azul O Carapê Bus Com seu uniforme azul Detalhes em amarelo Calções brancos Meias brancas O São Gonçalo Com seu uniforme Camisa Branca Detalhes em azul escuro Calções azul escuro E meias Da cor azul escuro Muito bem Vem equipe do Carapê Bus Ali com o 10 Valentim Valentim entrega a bola Ali pelo lado esquerdo Para o Menezes É desarmado Lateral a favor da equipe Do Carapê Bus Já cobrado Pelo próprio Menezes Menezes que estreando hoje Entrega o jogo ali Para o Valentim Caiu É falta Falta em cima do Valentim Já cobrado O Carapê Bus Tenta sair jogando Pelo lado esquerdo A bola vem recuada Para o Zagueirão Zagueirão O Janja Entrega a bola Para o José Mumu José Mumu Tenta ali O passe em profundidade Corta a zaga Insiste a equipe do Carapê Bus Pelo lado direito Com o Moisés Vai e passa em profundidade Não Saiu Essa bola saiu Muito bem O Banderia está marcando ali Saída de bola Tentou dominar ali O Moisés Não conseguiu Camisa 7 do Carapê Bus Lateral favor do São Gonçalo Já cobrado Dá um chutão para frente O zagueirão da equipe do São Gonçalo Procurando o ataque Toque de cabeça ali Boa jogada ali Tem um lado esquerdo Tenta chegar junto ali O Yuri caiu E o Juiz está falando Não Tiro de meta Mas está caído ali O Yuri do São Gonçalo Meu caro Lanchelis O Yuri ficou caído ali Depois de uma chegada Do Camisa 2 Da equipe Do Carapê Bus Do Vinicinho Mas O árbitro olhou o lance Mandou seguir E deu apenas Tiro de meta Que já será cobrado Pelo goleirão Marcelo Da equipe Do Carapê Bus Rodrigo Goniades Vamos divulgar sim Os suplentes Meu caro Marcos Aurélio Santos Lopes Não se preocupe Aqui vocês não vão Aqui não vai faltar nada Na Rádio Antena Esportiva Série B1 Do Campeonato Carioca O torcedor Gosta de Várias informações Dos clubes de menor investimento Para conhecer Os jogadores De cada equipe É muito justo O seu pedido Meu caro Marcos Aurélio Santos Lopes Enquanto isso A equipe do São Gonçalo Vai tocando a bola com o Guga O Guga domina Consegue se livrar da marcação Ele entrega o jogo No lançamento Ali pelo lado esquerdo Gil Carioca Tenta ali chegar Falta E foi agarrado O Gil Carioca O Camisa 9 O centroavos do São Gonçalo Tentou pegar a bola Pelo lado esquerdo Acabou sendo derrubado Falta É isso Goni A bola foi lançada Aqui pelo lado esquerdo De ataque Da equipe do São Gonçalo A bola deveria chegar Aos pés Do Camisa 9 Gil Carioca Mas ele acabou sendo Tocado ali por baixo Pelo Camisa 3 Do Carapê Bus O Josué Mumu Ele acabou chegando ali Goni Até fora da bola O lance A bola já tinha corrido Ele deu um rapa ali No Camisa 9 do São Gonçalo O Juizão marcou Falta E vai chover Bola na área Do Carapê Bus Agora hein Goni Falta A favor da equipe Do São Gonçalo Pelo lado esquerdo Quem está comigo Aqui no YouTube.com Barra Tentos Esportiva Valdemiro Campos Correfilho Torçando para o São Gonçalo Caio Viano Deixando boa sorte Para nós Muito obrigado Meus amigos Bola cruzada Para a área Na segunda trave Tira a zaga Do Carapê Bus Bola está viva Toca de cabeça GOOOOOOOL É do São Gonçalo Pedro Cabista 4 O zagueiro Na bola cruzada Na cobrança de volta Da ciclo da trave A zaga Passou parcialmente O Juizão Caio Oco Conseguiu ganhar pelo alto Dentro da área E aí sobrou Para o Pedro De pé de neve De virada Conseguiu estufar Rede do Carapê Bus Ao nove Ao nove Contra o primeiro tempo GOOOOOOOL Abre o placar Para o São Gonçalo São Gonçalo 1 Carapê Bus 0 Antena Esportiva Luan Schellis Numa bola alçada Aliás mérito Para o Gil Carioca Que ganhou a jogada E assim O Pedro Fez o gol Grande lance Da equipe Do São Gonçalo Rodrigo Ganiades Em falta cobrada Pelo lado Esquerdo De ataque O camisa 10 Jefferson Levantou a bola Dentro da área Ficou naquele bate e rebate Gil Carioca Esperto Experiente O camisa 9 do São Gonçalo Conseguiu fazer o passe E o Pedro Aproveitou De primeira Colocou a bola no cantinho No canto direito Do goleirão Marcelo Fazendo São Gonçalo 1 Carapê Bus 0 Olha a bola Pelo lado esquerdo Velocidade do Yuri Tocou Ali na área Gil Carioca Chutou pra fora Impressionante A velocidade Do Yuri Pelo lado esquerdo Do São Gonçalo Segunda chance De gol Do jogo Foi a segunda Do São Gonçalo Luanchelis Uma boa descida Da equipe Do São Gonçalo Aqui pelo lado Esquerdo De ataque O camisa 11 Yuri Desceu com muita velocidade Foi até ali de fundo Fez o cruzamento Para dentro da área Gil Carioca Bateu de primeira Mas a bola acabou saindo A esquerda Do goleirão Marcelo Em tiro de meta Mas foi mais uma boa chegada Da equipe do São Gonçalo Rodrigo Goniades Dine sim Pro cara Pebus encarou Macação Foi pra lá Foi pra cá Não ganhou Conseguiu a jogada O cruzamento De esquerda Ficou fácil Para o goleirão Matheus Da equipe do São Gonçalo São 15 horas E 11 minutos Aqui em Itaboraí Antenados no tempo E no placar 11 11 minutos Do primeiro tempo Suas emoções Da série B1 Do campeonato carioca É a terceira divisão Direto do estágio Do Auzirão Em Itaboraí O placar O que está dizendo São Gonçalo 1 Carapê Bus 0 Antena esportiva Conectou Do suas emoções Along Serviços de contabilidade Para quem busca Autonomia Segurança E praticidade Para tocar A sua empresa Saiba mais No site Grupoalong .com.br Lá vem Vinha Equipe do Carapê Bus A lateral A favor da equipe Do Carapê Bus Ali pelo lado esquerdo Agora quem domina É o Lucas Zé Lucas Zé buscando o jogo Aqui entre os dois zagueiros Entrega o jogo Aqui para o José Mumu José Mumu Vai caminhando 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 Ele tentou ali O passe Deu certo Porque escorregou Para o Vinicinho Vinicinho Entrega o jogo Ali para o Leslie Não conseguiu o domínio Foi desarmado O São Gonçalo Recupera a posse Boa Dá um chutão Para frente Para onde ele está Apontado O zagueiro Vitão Não quis saber De conversa Procurando ali O camisa 7 Scheider Mais uma vez Ele está caído No círculo central Meu Caio Luan Scheider Falta a favor Da equipe Do São Gonçalo O São Gonçalo Tentava descer Em velocidade Ali na altura Do meio de campo No círculo central Mais o camisa 7 Da equipe Do São Gonçalo Scheider Ele foi caçado Ali por baixo Recebeu uma falta Ali do Jean Do zagueirão Da equipe Do Carapê Bus O Scheider Está caído Ali no gramado Está reclamando Bastante de dores Mas parece que Aos poucos Está se levantando O juizão Marcou Falta ali A favor da equipe Do São Gonçalo E pelo jeito Vai chover bola Na área do Carapê Bus De novo hein Rodrigo Goniades Vai chover Não, não vai Porque o capitão Do time O Eberson Conseguiu ali Dar o toque Pelo lado direito Só que vai acabar Perdendo a jogada O Carapê Bus Tenta ali Pelo lado esquerdo Com o Leslie Ele recaindo ali Caiu de ali O árbitro resolveu Dar vantagem Vantagem a favor Da equipe do Carapê Bus Com o Menezes Pelo lado esquerdo Lateral esquerdo Está de pé ainda O Leslie Se levantou agora Para receber essa bola Agora a bola Vem para o lado esquerdo Mais atrás ali Com o Jean Faz o lançamento Boa bola Para o Vinicinho Encarou a marcação Tenta ali O lançamento Da direita Para a esquerda Procurando o apoio Ali Do Camisa Dez Valentim Só que quem chegou ali Foi o Arão Rapaz O Arão Lateral direito Do São Gonçalo Meteu a bola Para a linha lateral E ele é parecido Mesmo com o volante Do Flamengo Meu caro Luan Cheles O cabelo é igual Eu ia falar Exatamente isso Por que será Com a pilha dele Arão Mas realmente Tem a cabeleira ali Igual a do William Arão Realmente tem Uma semelhança Muito bem Quando agora a bola Foi lançada ali Pelo lado direito A favor da equipe Do Carapibus Só que A zaga do São Gonçalo Chega Cortando A bola fica ali Com o zagueiro Pedro Que fez o gol Ele faz o lançamento Toque de cabeça Curtinho Curtinho Da zaga do Carapibus Quem domina agora É Josué Mumu Entrega o jogo aqui Para o Lucas E o Lucas é Paparado Ele jogou a bola Para fora O que houve ali O cara Luan Cheles Alguém está sentindo dores O Gil Carioca ali Está reclamando de dores Ali no tornozelo Está sendo direcionado ali A lateral do gramado Para receber Atendimento médico Vamos ver se Está tudo bem aí Com camisa 9 Da equipe do São Gonçalo Está saindo com uma cara Assim de dor Mas vai passar Aquele famoso Esprei O esprei milagroso Ali na altura Do joelho Direito Está recebendo ali A massagem Vamos ver se Daqui a pouquinho O camisa 9 Da equipe do São Gonçalo Poderá voltar a campo Acreditou Que ele vai voltar Esse esprei milagroso Consegue fazer milagre Em qualquer circunstância Muito bem Lateral a favor da equipe Do São Gonçalo Mas vai devolver a bola A favor da equipe Do Carapibus Agora sim Lateral a favor Da equipe Do Carapibus E o técnico da equipe Do Carapibus Está ali de braços abertos Reclamando Pedindo Você consegue Decifrar o que está Reclamando ali Meu caro O técnico do Carapibus Já já você fala Porque vem a equipe do Carapibus Pelo lado esquerdo Toque de cabeça Zaga Cortou O Diniz tentava De cabeça Zaga do São Gonçalo Cortou Sobra de bola Para o Arão Cabeça número 2 Lateral de rede de São Gonçalo Vai dominando Vai dominando Vai dominando Encarna marcação Consegue ganhando Da marcação do Valentim Lá vem o Arão Adiantou demais A bola O Carapibus consegue Recuperar a posse de bola Ali pelo lado esquerdo Tenta ali Fazer a proximidade Das jogadas Agora para o Lucas Zé Que se aproximou Recebeu a falta Quando recebeu a bola O Camisa 7 Cheira reclama Com a arbitragem Mas A falta foi Cobrada agora Nesse momento Estou entregando a bola Para o Menezes Agora Outra falta Outra falta Desta vez Para cima do Menezes Lateral esquerdo Da equipe do Carapibus Você conectado ao som da rádio Anteniasportivo Youtube.com Anteniasportivo Se inscreva no nosso canal Que vocês vão ficar ligados Em tudo sobre as nossas Jornadas antenadas Tem enquete aqui No Youtube.com Bairro Anteniasportivo É só vocês votarem Vocês estão torcendo Para quem? São Gonçalo ou Carapibus? Votem à vontade Que nós vamos divulgar Os resultados Já já vou ler aqui A parcial De como está a porcentagem Quem está vencendo Aqui na enquete Qual a torcida Que está marcando Mais presença Aqui no Youtube.com Bairro Anteniasportivo Falta cobrada Para a área Soco na bola Do Marcelo Tirando para fora E a lateral A favor da equipe Do Carapibus Melhor dizendo Quem tocou na bola Foi o Matheus Perdão Matheus Goleiro do São Gonçalo Agora quem está ali na bola Lateral direito Da equipe do Carapibus É o Vinicius Toma a distância Cobrança de lateral Para a área Sobe a zaga Tira de cabeça E insiste a equipe Do Carapibus Rasga de qualquer maneira A zaga do São Gonçalo Tira Soba de bola Fica ali Para o campo de defesa Do Carapibus Com o Jean Jean entrega o jogo Agora sim para o goleiro Marcelo Marcelo pisa na bola Sai bem Do Gil Carioca Lança um pouco perigoso Ali na entrada Grande A Mas se virou bem O goleiro do Carapibus O lançamento ali Da defesa para o ataque Toca de cabeça Da zaga do São Gonçalo Cortando Insiste a equipe do Carapibus Com o Lucas Z Lucas Z Entrega o jogo Para o Vinicius Dominou Fez o cruzamento ali Da direita para a esquerda Cortarão de cabeça E é Não Ele marcou impedimento Meu cara Luan Cheles É isso A bola foi lançada aqui Da direita de ataque Da equipe do Carapibus Visando o camisa 9 O Diniz Que estava lá do outro lado Do campo Mas ele estava em posição irregular Foi assinalado pelo árbitro auxiliar ali E nesse momento Goane O Scheider está caído ali no gramado Está solicitando atendimento médico Está entrando inclusive A maca nesse momento Parece que está realmente sentindo Bastante dores ali Numa disputa de bola Antes da parada do impedimento Goane É a terceira vez que ele cai no gramado Ele tinha recebido uma entrada Aqui No lado direito Da equipe Do Lado direito Da equipe do Carapibus Quando estava tentando tirar a bola E agora está saindo de maca Não sei se vai continuar Porque Deixa eu ver se tem que estar Tendo alguma movimentação No banco do São Gonçalo Não estou vendo nenhuma movimentação não São dois jogadores que estão ali Bebendo água Quem está por ali É o camisa número 5 O Guga E também O camisa número 11 11 que é o Yuri Então estão recebendo ali Orientação do técnico Da equipe do São Gonçalo Enquanto isso o Scheider vai saindo Do gramado De maca É Continua sentindo dois ali É ele está levando a mão Ao rosto Goane É eu não sei se vai dar para ele Falta cobrar Lançamento ali Para entrar Toque de cabeça Olha o São Gonçalo Com o Yuri No lado esquerdo Dominou De pé direito Encarna a marcação Conseguiu espaço Cruzamento por baixo De graça De graça Para o Marcelo Que encaixou a bola Sem nenhum tipo de problema Joga a bola Aqui para o Lucas O perdão Para o Menezes Menezes Vai dominando 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 Ele consegue o domínio Ainda a marcação em cima dele Vira de costas Para a marcação Dá uma de trivela Bonito ali O passe de trivela Para o José Mumu Mumu Entregando o jogo Para o Vinicinho Vinicinho de pé direito Ele fez o passe em profundidade Ali para o Moisés Tentou chegar Mas chegou primeiro O Guga na marcação Na cobertura Entrega o jogo ali Para o Pedro Pedro para o O Guga O Guga faz o lançamento Em profundidade Muito forte E O que é isso Goleiro Que quase que ele deixou Essa bola passar O Marcelo Ele foi dominar Foi enganado Pelo guique da bola Luan Cheles Mas a sorte dele A sorte dele Duas sortes Uma A bola Era muito fraca Porque ele conseguiu chegar E evitou o escanteio E dois Estava longe do gol Quer dizer Estava bem próximo do gol Mas não estava na direção do gol Boa Entrega o jogo Entrega o jogo E a torcida do gol E a torcida do Carapê Pode falar Luan Cheles Parece que está tudo bem Com o camisa 7 O Scheider Ele já está ali De volta Ao jogo A partida No momento Em que teremos A parada técnica Porque realmente Goleiro Muito necessário Faz muito calor Aqui em Itaboraí Nesse momento Então os jogadores Vão se dirigindo Ali aos seus respectivos Bancos de reserva Para hidratação Receber orientação Dos seus técnicos E é isso aí Rodrigo Goniades Parada técnica Aqui na Rádio Antônio Esportiva Conectando suas emoções Graziele Arte e Design Arte que a sua empresa precisa Entre em contato Faça um orçamento Sem compromisso Através de WhatsApp 219-7460-2406 Luan Cheles 21 minutos A bola parou Para hidratação Muito calor O que você está achando Do jogo até o momento? Para mim o São Gonçalo Está melhor Não, com certeza O São Gonçalo Está bem melhor na partida Acho que vale muito bem O destaque Para o Camisa 9 O Gil Carioca Porque ele tem feito Muito bem um trabalho Ali de pivô Rodrigo Goniades Ele tem puxado A marcação para ele Para conseguir A liberação Dos seus outros companheiros E aí tem uma boa chegada Aqui do Camisa 11 Do Yuri Descendo aqui Pelo corredor esquerdo De ataque da equipe Do São Gonçalo Ele tem conseguido Chegar até a linha de fundo Fazer infiltrações Tanto é que o gol Saiu depois De um lançamento Vindo aqui Justamente do lado esquerdo Boa chegada Do São Gonçalo Realmente está mais inteiro Na partida A equipe do Carapibus Parece estar um pouco Perdida Na partida Não consegue Encaixar bem As jogadas O goleirão Mateus Não teve grandes problemas Ele até Teve uma saída ali Que eu achei arriscada Goni No lançamento Para dentro da área De uma falta batida Da equipe do Carapibus Lá no corredor esquerdo De ataque Do outro lado do campo O goleirão Veio até quase A divisa da área Para dar um soco Jogou a bola Para a lateral Uma jogada arriscada Porque se fosse Enfim Recepcionada a bola Por um dos outros jogadores Do Carapibus O gol estaria aberto Mas o goleirão Teve coragem Saiu E realmente Não teve grandes problemas Aqui Nesses 20 minutos Iniciais Rodrigo Goniades Vamos ver O que o técnico Ronaldo Alberto Vai dizer ali Aos seus comandados O que pode ser feito Para melhorar E conseguir encaixar Essa marcação Em cima do São Gonçalo Que realmente Tem vindo para cima Bastante Nesses 20 minutos Iniciais de partida Muito bem O jogo está parado Para a parada técnica Para a hidratação Isso é bom Até de um lado Para a equipe do Carapibus Que pode tentar Organizar o seu jogo Já que a equipe Não está conseguindo criar Está tentando sempre Pelo lado direito Com o Vinicinho Também pelo lado esquerdo Com o Menezes Mas o Vinicinho Muito acionado Aqui pelo lado direito Da equipe do Carapibus Mas não está conseguindo Levar vantagem Em cima da marcação Bom O hábito nesse momento Apitando Indicando que Os dois minutinhos Já estão encerrados Para a hidratação A gente até recebeu Uma agulha aqui Uma para mim Uma para o Anxais Realmente Agradecendo aqui Ao funcionário do São Gonçalo Oferecendo aqui A água A gente aceitou Porque realmente É um calor daquele Obrigado aos amigos Do São Gonçalo Esporte Clube Que cederam Agulha para a gente Aliás Muito prestativo As duas delegações Aqui com a gente O Luan Schelles Antes da bola rolar Foi até o Gramado Entrevistar o lateral esquerdo Menezes E o técnico do Carapibus O Ronaldo Alberto O Ronaldo Alberto Gomes Muito obrigado Realmente As duas equipes Pela prestação De serviço Bom O jogo vai ser reiniciado Com a falta A favor da equipe Do São Gonçalo Ali Pela intermediária E no meio Ali Um pouco mais Pelo lado esquerdo Quem está na bola É o Jefferson Camisa número 10 Que vai cobrar Com o pé direito O cronômetro está parado Nesse momento Quando o árbitro Apitar A cobrança de falta E a gente vai dar prosseguimento Aqui ao nosso cronômetro O jogo parou Aos 21 minutos Do primeiro tempo E agora O jogo vai recomeçar Com o apito do árbitro Na cobrança de falta A favor da equipe Do São Gonçalo Com o Jefferson Preparação Vai chover bola na área Expectativa no alzirão Autoriza o árbitro Muito bem O cruzamento ali Na segunda trave Tira a zaga de cabeça Insiste o São Gonçalo Com o Yuri Caindo pelo lado direito O Yuri é o motorzinho Dessa equipe do São Gonçalo Por baixo A marcação do Valentim Lateral a favor Da equipe do São Gonçalo Pelo lado direito O São Gonçalo Nesse momento Atacando 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 Que é o segundo gol O cara pebou Tentando tirar forças Pra tentar o empate Lateral ali pelo lado direito Com o Arão O clone do Willian Arão Da equipe do Flamengo Arão Camisa 2 do São Gonçalo É o lateral direito Sem pressa pra cobrar Agora sim Cobrança De lateral Para o Jefferson Jefferson girou Pra lá e pra cá Tenta jogada de efeito Mas acaba perdendo O cara Consegue recuperar A posse de bola Tenta partir no contra-ataque No campo de defesa Com velocidade Adiantou demais A bola bobeou Recuperação Muito boa Da equipe do São Gonçalo Papou mosca ali O Moisés Não conseguiu sair Em velocidade Ninguém gritou pra ele Que tinha marcação em cima dele E não soltou a bola O São Gonçalo Tenta sair jogando Boa jogada aqui Procura no lado esquerdo Com o Guga Guga faz o lançamento Da esquerda pra direita Passa pelo Yuri Passou pelo Yuri E ficou com o Menezes Da equipe do Carapibus O Carapibus Tenta partir para o ataque Agora com o Valentim Conseguiu ganhar a jogada Vê que se enrolou Mas conseguiu o passe Aqui procurando o Leslie Leslie Encara a marcação Tá com a bola Encarou a marcação Do Lucena Vem a equipe do Carapibus Um pouco mais atrás Dessa bola Para o Thanos Thanos Camisa número 8 Tentou passe ali No meio da área Pra ninguém Afasta a zaga Do São Gonçalo Tira pra onde O nariz está apontado Insiste a equipe Do Carapibus Bola para o Vinicinho Vinicinho pisa na bola Entrega o jogo Para o Lucas Zé Lucas Zé volta Pro Vinicinho Carrinho Carrinho Epa Lateral pra volta Da equipe do Carapibus Mas ficou sentindo o braço Ali O jogador do São Gonçalo O meu caro Luan Scheles O Vinicinho Até tá aí Pedindo desculpas Porque foi sem intenção É isso Goni Não foi uma jogada Intencional ali A bola acabou chegando Quadrada ali Pro camisa 2 Da equipe do Carapibus Pro Vinicinho Ele foi tentar ainda Conseguir a vantagem De jogar a bola Em cima do seu adversário E assim sair Para a lateral Mas acabou dando Uma chegada ali Em cima do camisa 7 Da equipe do São Gonçalo Do Scheider Ele ficou caído ali Reclamando um pouco de dores Mas o Vinicinho Também reconheceu Que a chegada Foi um pouco mais fácil Mas foi realmente sem querer Bola já está nos pés O lançamento Procurando o Diniz Toque de cabeça Mas está marcado Outro impedimento Da equipe do Carapibus É muito lançamento Para lá e para cá Meu caro Luan Scheles As duas equipes As duas equipes Não conseguem criar E acabam apostando No lançamento Já já vem Luan Scheles Vai comentar Enquanto a equipe do São Gonçalo Perde a jogada O Gil Carioca Carrinho por baixo Tentando ali A conexão Com o lado esquerdo Mas não conseguindo E a lateral A favor da equipe Do Carapibus Já cobrado Com o Vinicinho Vinicinho entregando o jogo Para o Leslie Leslie caiu Falta Falta a favor Da equipe do Carapibus Ali pelo lado direito Em cima do Leslie Aliás Esse camisa 11 Leslie do Carapibus Estava na esquerda Estava na direita Estava se desdobrando E vem a equipe do Carapibus Agora quem domina É o José Mumu José Mumu Para o Jean Jean mais um lançamento Procurando o ataque Do Carapibus Deixa a bola passar O duelo Entre os dois camisas Cinco De cabeça O Guga consegue tirar Esse canteio A favor do Carapibus Luan Scheles O lançamento Da equipe do Carapibus Pelo lado esquerdo De ataque Levantou a bola Dentro da área Visando O Camila 5 Luan Scheles Quem acabou Levanta melhor Foi o Guga Que jogou a bola Para escanteio A favor da equipe Do Carapibus Que vai cobrar Aqui pelo lado Direito De ataque Menezes Está chegando Para a cobrança Da bola Menezes Está chegando Na cobrança De escanteio Ali pelo lado Esquerdo Pelo lado direito Melhor dizendo Está demorando demais Ali para cobrar Esse escanteio Vamos ver o que vai acontecer Ali Agora sim Está preparado Toma distância O Ápice já autorizou Vai ser cobrado Escanteio Pelo alto A área Toca de cabeça Essa bola foi para fora Mas vai ter mais um escanteio Não São Gonçalo Dá o chutão Para a linha Lateral Na verdade Para fora do estádio O Scheider E a lateral Não Deu o escanteio Escanteio a favor Da equipe Do Carapibus Pelo lado direito Para esquerdo agora Quem está na bola O Vinicinho O Vinicinho está na bola Vamos ver o que vai acontecer É rapaz O Carapibus agora Está com um novo Está com uma nova postura Escanteio cobrado Pelo alto na área Sobe de cabeça Tira até do goleiro Insiste a equipe Do Carapibus Vai deixar essa bola sair Porque o Toca de cabeça Foi da zaga Lateral a favor Da equipe Do Carapibus Quem está na bola É o Valentim Valentim Entrega o jogo ali Pelo lado direito Está trabalhando a jogada Com o Moisés Moisés O jogo mais para trás O chutebol Deus que me perdoe Tiro de meta A favor da equipe Do São Gonçalo É a Rádio Antena Esportiva Conectando suas emoções Bola Carioca Um programa 100% Dedicado ao futebol Do Rio de Janeiro Aqui os clubes Grandes e de menor investimento São tratados Da mesma forma Programa Bola Carioca Todas as sextas Às 7 da noite No YouTube E no aplicativo Da Rádio Antena Esportiva E desce a equipe Do São Gonçalo Pelo lado esquerdo Vai trabalhando Raios jogadas Procurando O camisa 4 Pedro Autor do gol Pedro entregando o jogo Ali Olha que boa A bola era muito boa Era muito boa Só que a zaga Do Carapibus Chegou com tudo E é Falta a favor Da equipe Do Carapibus É impressionante Como a equipe Do São Gonçalo Consegue Ditar o ritmo De jogo Nesse primeiro tempo Na base da velocidade Mas tá faltando acertar Ali o último Último passe Luan Xeles Estamos aí Com quantos minutos Deixa eu ver aqui 27 minutos E a equipe do Olha o toque de cabeça Bá pra ninguém Vai deixar pro goleiro não Não deixou pro goleiro não A zaga simplesmente Cortou Mas trabalhando Bem a jogada aqui A equipe do São Gonçalo Pelo lado esquerdo Carrinho por baixo Na bola Quando agora Houve a dividida aqui Do Gil Carioca Mas o José Mumu Chegou muito bem Ali na bola E é lateral A favor da equipe Do Carapibus Já cobrado Já cobrado Pelo lado esquerdo Domina agora O Menezes A favor da equipe Do Carapibus Só que não consegue Dar continuidade Às jogadas Tá também Errando o passo A equipe do Carapibus Hein Vou te falar Não tá tendo calma A equipe do Carapibus Pra tocar essa bola Mais uma aposta De bola A favor da equipe Do São Gonçalo Já já Eu chamo o Luan Cheles Pra comentar o jogo Olha o Yuri A favor do São Gonçalo Pelo lado direito Só que a marcação Por baixo Roubar a carteira dele Boa marcação Também da equipe Do Carapibus Que tenta sair Jogando com o Menezes A bola desplode Na marcação E a lateral A favor da equipe Do Carapibus Luan Cheles O Carapibus Tá tentando ensaiar A pressão Mas não abafa Mas a equipe Do São Gonçalo Tá de todo o ritmo Do jogo Até o momento Tentando sair Com velocidade Pelas pontas Exato, Goni Uma coisa que a gente Consegue observar Agora também É a mudança Do posicionamento O camisa 11 O Yuri Que a gente tava falando Que tava fazendo Muito bem o corredor Aqui pelo lado Do esquerdo De ataque Da equipe Do São Gonçalo Agora tá caindo Lá pela direita Sofreu A roubada de bola Digamos assim Ali Ele disparou Em velocidade Mais o zagueirão Da equipe Do Carapibus O Josué Mumu Acabou conseguindo Se recuperar ali E fazer A defesa Praticar a defesa Pegando a bola E saindo ali Com o Moisés Na sequência O Moisés Acabou chutando Em cima Do camisa 10 Do Jefferson Da equipe Do São Gonçalo Que saiu Em apenas Arremesso lateral Bola aqui Pelo lado direito Procurando o Moisés Deixar a bola sair Mais um lateral Desta vez A favor da equipe Do São Gonçalo Pelo lado esquerdo Com o Guga Guga entrega o jogo Aí no meio Volta para o Guga De pé esquerdo Ele recua a jogada Para o Pedro Autor do gol De pé esquerdo Faz o lançamento Procurando o Gil Carioca Toque de cabeça Da zaga do Carapê Bus E aí o Valentim Dominou no peito De acordo com a arbitragem Não No ciclo central Ele falou que o toque Foi na mão E assim o árbitro Marcou o toque de mão Do Valentim Camisa 10 Da equipe do Carapê Bus São nesse momento 15 horas e 34 minutos Aqui em Itaboraí No Rio de Janeiro Antenados no tempo E no placar 30 minutos do primeiro tempo São as emoções Da série B1 A terceira divisão Do campeonato carioca Direto do estádio Dozerão Itaboraí E o placar O que está dizendo São Gonçalo 1 Carapê Bus Zero Rodrigo Gloriades Mais um dos Unidos do que nunca Na Rádio Antenia Esportiva Quando a bola foi alçada Ali para o Gil Carioca O domínio não conseguiu Porque a zaga chegou primeiro Linha de fundo Escanteio a favor Da equipe do São Gonçalo Pelo lado direito Quem vai estar na bola É o Guga Camisa número 5 Vai cobrar o escanteio Está se dirigindo por ali Sem pressa nenhuma Vai ganhando aquele tempinho O Camisa 5 Da equipe do São Gonçalo Que vai vencendo por 1 a 0 Você que tem a alução Da Rádio Antenia Esportiva Youtube.com Antenia Esportiva Facebook Rádio A Esport Aplicativo Rádio Antenia Esportiva Para o seu smartphone As três plataformas Ao vivasso aqui Pela Rádio Antenia Esportiva Na terceira divisão Do campeonato carioca Escanteio cobrado Pelo alto Na segunda trave Sobe a zaga do Carapê Buschira Insiste a equipe do São Gonçalo A bola está viva Não está mais viva Porque o hábito está marcando Uma infração Luan Cheles A equipe do São Gonçalo Fez a cobrança do escanteio Pelo lado direito de ataque Levantando a bola Dentro da área O Camisa 11 Yuri subiu ali Mas não foi o suficiente A equipe do Carapê Buschira O Camisa 4 O Jean conseguiu fazer o corte Ali na sequência A bola ainda ficou viva Ali na entrada da área Mas acabou sendo marcada Uma infração Do capitão E também Camisa 8 Da equipe do São Gonçalo Eberson E a bola está em posse Da equipe do Carapê Busch Em posse a favor do Carapê Busch Com o Vinicinho Vinicinho entregando o jogo Ali para o Camisa 3 O zagueiro José Mumu Entrega o jogo Para o Marcelo Goleirão Do Carapê Busch Bola sem Aqui pelo lado esquerdo Agora para o Jean Jean procurando o Menezes Menezes Lateral esquerdo Domina Não tem com quem jogar Recua novamente Aqui para os zagueiros Jean De pé direito Consegue fazer o lançamento Toque de cabeça do Guga Para a linha lateral Guga dentro da área ali Procurando o lançamento Do Carapê Busch Para o Vinicinho Que estava se infiltrando Por ali Guga de cabeça Para a linha lateral Jacobello A favor da equipe do Carapê Busch Vinicinho recebeu Cruzou por baixo A bola vai para o goleirão Só que a bola tinha saído antes Então é tiro de meta A favor da equipe do São Gonçalo Goleiro Matheus Vai fazer a cobrança Do tiro de meta Você conectado Som da Rádio Antônio Esportiva Galera está chegando junto aí Eu quero likes Eu quero likes galera Vamos aumentar o número de likes galera Eu quero likes O joinha para fortalecer o canal É muito importante para vocês O passe ali pelo lado direito A favor da equipe do São Gonçalo Jean De pé esquerdo Chega cortando lá Mais um lateral Lateral a favor da equipe do São Gonçalo Pelo lado direito Com o Arão Camisa número 2 É o clone do Willian Arão do Flamengo Arão ali dominou Vai fazer a cobrança Sem pressa Agora sim Começa de lateral Procura no lado direito O árbitro não marcou falta A favor do São Gonçalo E sim o toque de mão Porque o jogador abraçou a bola Achando que o árbitro ia marcar a falta E o árbitro falou Que é a porta de bola do Carapê Bus Na bola Agora quem está recebendo É o camisa 8 Thanos Thanos entrega o jogo aqui Para o Vinicinho Vinicinho Pisa pelo lado direito No campo de defesa A equipe do Carapê Bus Entregando o jogo Para o Lucas Uma bobeada da equipe do Carapê Bus Tentaram sair em velocidade Aqui pelo lado esquerdo De ataque Mas o camisa 8 O Eberson estava ligado Conseguiu fazer a roubada da bola Viu a passagem Do camisa 10 Da equipe do São Gonçalo O Jefferson O Jefferson fez o levantamento Para dentro da área O Gil não conseguiu chegar inteiro Na bola Mas O Bandeirinha já havia Sinalizado Posição irregular Do camisa 10 Do São Gonçalo E a bola já saiu A favor da equipe Do Carapê Bus Galera chegando junto Aqui no youtube.com.br No Facebook Rádio Aé Esport Cheguem mais Cheguem mais Centro dedo no like No youtube.com.br Galera Vamos aumentar o número de likes Você conectado A sua na Rádio Anteira Esportiva É a terceira divisão Do campeonato carioca Na Rádio Anteira Esportiva A pediu de vocês Torcedores O São Gonçalo tenta Com o Xaira Xaira dominou Pisou na bola Marcação dupla em cima dele A bola saiu Lateral para o Carapê Bus Ele reclama Mas o árbitro marcou Bandeirinha Melhor dizendo do que marcou O Carapê Bus Tem dificuldade na saída de bola A bola recuada ali Para o goleiro Do Carapê Bus Que dá o chute Uma tijolada Em cima do Vinicius O Marcelo também Estava pressionado ali De longe Pelo ataque do São Gonçalo Então a gente tinha que jogar Para a linha lateral Senão o bicho ia pegar para ele Lateral a favor da equipe Do São Gonçalo Com o Guga na bola Guga na cobrança de lateral Cobrou na área A zaga tira Insiste a equipe do São Gonçalo Chute fraquinho Ficou fácil para o goleiro Marcelo Soba de bola ali Meu cara o Luan Scheles Só que o Carapê Bus Estava nos molos Na defesa né Exato Guga Depois da cobrança aqui Do lateral Pelo lado esquerdo De ataque Da equipe do São Gonçalo A bola ficou naquele bate-rebate Acabou sobrando nos pés Do camisa 11 Do Yuri Ele conseguiu fazer o chute Mas a bola acabou sendo Fraca demais O goleiro Marcelo Praticou a defesa Sem maiores problemas Mas realmente Guga A equipe do Carapê Bus Tem deixado muito espaço Ali na defesa E com isso O São Gonçalo Tem conseguido chegar Com maior efetividade ao ataque Cruzamento para o São Gonçalo Afasta as águas O São Gonçalo Com a posse de bola Com camisa 10 Jefferson Jefferson saiu da marcação Ele tentou o passe ali Para o camisa número 11 Yuri Yuri dominou A bola no alto Conseguiu o toque de cabeça Um pouco mais atrás Para o Ebson Ebson devolvendo para o Yuri Yuri novamente para o Ebson Houve uma falta ali O hábito não marcou Então continua caindo o Yuri Mas vai se levantando aos poucos O São Gonçalo Com a posse de bola com o Guga Guga entregando o jogo ali Cara no meio de cão Procurando o Pedro Pedro novamente para o Yuri Yuri mais atrás para o Menezes Para o Luciano Melhor dizendo Luciano procurando o Vitão Vitão saiu da marcação No círculo central De pé esquerdo Abertura de bola Para o Arão Arão entregando o jogo agora Procurando o lado direito Procurando o Scheider Scheider domina Encarar a marcação Pisa na bola Fica de frente para a marcação Conseguiu o cruzamento De pé esquerdo Saiu o Marcelo A ideia era boa E o Cario Lanchal O Gil Carioca estivesse ali No ponto exato Ia dificultar a jogada Uma boa jogada Da equipe Do São Gonçalo Ali pelo lado direito De ataque O Scheider Fez o levantamento Dentro da área Visando o camisa 9 De o Carioca Mas ele estava Um passo ali Atrás de onde a bola Foi alçada E aí acabou ficando fácil Para a defesa Do goleirão Marcelo Só que Mais uma boa chegada Da equipe do São Gonçalo Dessa vez pelo lado Direito de ataque E nesse momento Goine Bem aqui na nossa frente O camisa 11 Leslie Da equipe Do Carapê Bus Está sentindo bastante Dores aqui Foi numa dividida Ele recebeu realmente Uma pancada ali Na altura Da canela Está reclamando bastante Vamos ver ali Está recebendo Atendimento médico Justamente com aquele Espreizinho milagroso Do Negoni É, foi na canela Não adianta nem a proteção Que foi uma entrada Um pouco assim Um pouquinho Acima do normal Mas eu não achei Que foi falta não Meu cara o Luan Scherde Foi na bola Porque a entrada realmente Acabou sobrando É, acabou sobrando Estava procurando A palavra certa Exatamente isso A encrenca sobrou Para o Leslie Mas está de pé Vai estar ali fora Do gramado Vai voltar já já Está de boa Organiza a mão Da equipe do Carapê Bus Tira o Dimento A favor da equipe Do Carapê Bus Quem está na bola É o Marcelo E mais ali O zagueiro Jean Mas aí vai ficar Com o goleiro Marcelo Camisa número 1 Jogando todo de amarelo O goleirão da equipe Do Carapê Bus Demora um pouco Para ir na bola Agora sim Tiro de meta Já cobrado Toca de cabeça No meio de campo Ali fica presa A bola O Scherde conseguiu o domínio Entregando para o Gil Carioca Gil Carioca entregando para o Yuri Yuri adiantou a bola Conseguiu ganhar na marcação Foi aqui Pelo lado esquerdo Domina Encarna a marcação De pé direito Fez o passe Se para o Jefferson Errou o domínio Está certo com o gramado Também do Alzirão Meu cara Não está lá essas coisas Está dificultando o domínio De bola das duas equipes Mas está complicado As duas equipes Jogarem a bola No chão hoje É só na base do lançamento Verdade Não está em plenas condições E os jogadores Estão explorando muito mais Os lançamentos Pelas ambas Alas Laterais Agora nesse momento Em que o Vinicinho Tem a posse de bola Para a equipe do Carapê Bus Mas a equipe do Carapê Bus Não consegue imprimir velocidade Olha o Carapê Bus Josué Mumu Ele faz o lançamento Profundidade Ficou fácil Fácil para o goleiro Matheus do São Gonçalo Seguiu firme e forte Sem nenhum tipo de problema Quem está chegando junto aqui Quem está chegando junto aqui Sara Severo Vamos Carapê Bus Olha aí Torcedor do Carapê Bus Marcando presença No youtube.com.br Sara Severo Quem está chegando aqui Valdemiro Campos Corrêa Falou mais um gol do São Gonçalo E tem enquete aqui galera Para quem vocês estão torcendo São Gonçalo ou Carapê Bus O chutão para frente Da zaga do Carapê Bus Só que a bola fica ali Com o São Gonçalo Que dá mais um chutão Da esquerda para a direita Toque de cabeça ali Na entrada da grande área Insiste A equipe do Carapê Bus Recuperou a posse de bola Com o Jefferson Jefferson Um pouco mais atrás Para o Eberson A abertura de bola Para o Arão Lateral direito Entrega o jogo Para o Eberson Capitão do time do São Gonçalo Pisa na bola De pé direito Fez o passe Para o Gil Carioca Tenta ali Deixar já para o Eberson Eberson de prima Tentou ali o passe Procurando O Scheider não conseguiu O Carapê Bus Tenta fazer a jogada ali Está saída de bola Marcou a falta E o hábito Está parando novamente Porque a falta Foi cobrada Na posição Incorreta São nesse momento 15 horas e 44 Minutos Em Itaboraí Rio de Janeiro Antenados No tempo E no placar 40 Olha o Carapê Bus Chegando Caiu O Diniz Não houve nada Tentou se infiltrar No meio De dois jogadores Da equipe Do São Gonçalo Que recupera a posse de bola Gil Carioca Encarou a marcação Entrega o jogo Errou O passe pro Yuri Conseguiu recuperar a posse de bola Faz o bom passe Pro Gil Carioca Tentou ali Ganhar na trombada Mas não conseguiu E acabou fazendo a falta Em cima do José Mumu São 40 minutos Do primeiro tempo Suas emoções Da terceira divisão Do campeonato Carioca Direto Está os dois Irão em Itaboraí O placar O que está dizendo São Gonçalo 1 Carapê Bus Zero Antena Esportiva Conectando suas emoções Lotecando O único programa de rádio Que analisa os jogos Dos concursos da Loteca Não perca Todas as quintas Às sete da noite No Youtube E no aplicativo Da Antena Esportiva O Carapê Bus Tenta chegar Na troca de passe Do Moisés Para o Menezes Moenezes Fez o cruzamento Afasta a cuca De cabeça A favor do São Gonçalo Mais três Mais três minutos Vamos até 48 minutos Toca de cabeça Para lá e para cá Agora tenta botar a bola No chão A equipe do Carapê Bus Conseguiu com o Vinicinho Vinicinho entregando o jogo Ali para o Jean Caiu O Abdo falou que houve a falta Mas deu vantagem A favor do Carapê Bus Boa bola Para o Menezes Encarou uma cação Fez o trip Levou para o pé direito Fez o cruzamento Na entrada Tira a zaga Insiste a equipe do Carapê Bus Com o Vinicinho Chega cortando ali O Pedro Pedro agora Sofreu a falta Falta a favor da equipe O São Gonçalo Contentava sair jogando Ali no campo de defesa Quem está chegando junto Aqui no youtube.com Barra Antônio Esportiva Vamos ver aqui Como é que está A enquete Estão torcendo Para qual time? São Gonçalo Com 59% O Carapê Bus Com 41% A Sara Severo Está aqui Para cima Carapê Bus É a Sara Severo Para cima Carapê Bus Ainda acreditando Cheguem mais galera Eu quero o joinha Eu quero o like Eu quero o like de vocês Vamos aumentar o número de likes Galera Vocês são sensacionais O torcedor Aqui da Rádio Antônio Esportiva É incrível Pediu a terceira divisão Do Campeonato Carioca Que é o São Gonçalo Da Rádio Antônio Esportiva Estamos atendendo Vamos até o final Do Campeonato Carioca Da terceira divisão Meus amigos Enquanto isso O Carapê Bus Tenta sair jogando ali Pelo lado esquerdo Com o Menezes Pelo lado Pelo campo de defesa Faz o lançamento ali Procurando o Valentim Toca de cabeça da zaga Insiste novamente Só que o São Gonçalo Coopera a posse de bola Com o Pedro Pedro entrega o jogo Ali no meio Novamente pro Pedro Pedro domina Fica difícil ali A marcação em cima dele Ajeita o corpo De pé esquerdo Fez o passo ali Pro Guga Guga um pouco Mais atrás pro Eberson Eberson capitão do time Pisa na bola Ameaça ir pra direita Vai pela esquerda Entregou o jogo pro Jefferson Jefferson Boa bola Pro Yuri Entrou na área Saiu o goleiro Marcelo Mas o Juiz Estava marcando impedimento Meu caro Luan Cheles Uma grande jogada Da equipe do São Gonçalo Dessa vez ali Na altura do círculo central Camisa 8 Eberson também capitão da equipe Viu muito bem A passagem Do Vinícius O Vinícius não Perdão Do Yuri Camisa 11 da equipe Do São Gonçalo Ele invadiu a área Foi na hora de fazer o chute O goleiro Marcelo Conseguiu sair no abafa Mas o Bandeirinha Já tinha levantado ali O seu instrumento de trabalho E sinalizado Posição irregular Do camisa 11 Da equipe do São Gonçalo Posse de bola Foi para a equipe do São Gonçalo Com o goleiro Matheus Matheus Dentro da área Dominando De pé direito Dá um chutão De pé direito Para frente Toque de cabeça Da equipe do Carapê Bus Ali para trás Continua a equipe São Gonçalo Recuperou a posse de bola Toque de cabeça Olha que boa bola Do Yuri Saiu O goleirão Marcelo Tentando o Yuri Para o Jefferson Toque de cabeça Para lá Para cá Chegou para o Yuri Que deu de pé direito Para o Jefferson Só que a bola Foi muito forte Ficou mais para o goleiro Do Carapê Bus O Marcelo E nesse momento O árbitro resolve Finalizar O primeiro tempo São Gonçalo 1 Carapê Bus 0 Intervalo de jogo No estádio do Alzirão E Itaboraí As duas equipes Nesse momento Vão aqui para O gramado Aqui para Para a área técnica Para situar vocês Antenados No intervalo Aqui no estádio Do Alzirão Normalmente As duas equipes Não vão para O vestiário Que fica aqui Mais embaixo Elas ficam reunidas No banco de reservas E receber as instruções Dos seus treinadores Mas vamos lá Com o Luan Schellis Trabalho de reportagem Com o Luan Schellis É com você Passa a bola para você Dimitra Sempre com muita categoria Rodrigo Ganiades Os passes Que você dá Durante a transmissão Os jogadores vão se dirigindo Conforme você bem disse Aos seus respectivos Bancos de reserva O técnico do Carapê Bus Logicamente Não está muito feliz Com o resultado Ronaldo Alberto Está indo ali Para conversar Para poder Ele tentou conversar Com o trio de arbitragem Mas o trio de arbitragem Passou direto Do técnico Foi literalmente isso Que acabou de acontecer Ele foi tentar Falar com a arbitragem Mas não foi bem recepcionado E com isso Está voltando ali Para o banco de reservas Para poder Dar as orientações necessárias Aos seus comandados Os jogadores de reservas Nesse momento Fazem ali Um trabalho de aquecimento No campo Do Carapê Bus Assim como Os jogadores também Da equipe Do São Gonçalo Estão ali fazendo O tradicional O jogo de Bobinho Rodrigo Ganiades Ali no gramado Para aquecer Enquanto Os demais Estão sentados ali Recebendo logicamente A hidratação Porque faz muito calor Em Taboraí Então Vamos falar um pouquinho Sobre o panorama Da partida O São Gonçalo Como mandante Foi o time Que realmente Veio para cima Bons destaques Ali Diria Rodrigo Ganiades Para mim O grande nome Desse primeiro tempo Foi o Yuri Um grande jogador Camisa 11 Da equipe Do São Gonçalo Deu muita mobilidade E velocidade Aqui principalmente Do lado esquerdo Depois ele começou A cair um pouco Mais pelo lado Direito Depois da parada Técnica Mas realmente Para mim Foi o grande Jogador de destaque Óbvio que teve O gol Nos pés Do Pedro Camisa 4 Mas para mim O melhor jogador Em campo Até o momento É o camisa 11 Da equipe Do São Gonçalo O Yuri Que partiu para cima Sem medo da bola E conseguiu fazer Boas jogadas aqui Para a equipe Do São Gonçalo Em contrapartida A equipe do Carapê Bus Não conseguiu se encontrar Muitos problemas Defensivos ali De erros defensivos E também Pouca mobilidade No meio de campo Não tinha aquele jogador Rápido Que conseguisse dar a partida O Diniz Que é o camisa 9 Também capitão Ele tentou durante Depois da parada técnica Estar um pouco antes Da linha aqui de videogramada Para tentar dar Um pouco mais de mobilidade Mas ele é O centroavante Nato né Aquele cara Que fica dentro da área Que recebe É o cara do último passe Para conseguir fazer o gol Mas mesmo assim Ele tentou dar um pouco Mais de mobilidade Mas realmente Foi um pouco mais difícil Vamos ver O que o técnico Ronaldo Alberto Da equipe do Carapê Bus Vai fazer de alteração Para esse segundo tempo Vamos ver se vai vir Alguma alteração Até porque A equipe precisa Ir um pouco mais Para cima do São Gonçalo O São Gonçalo Até que está bem Defensivamente Nas chegadas Nas poucas chegadas Que o Carapê Bus Fez nesse primeiro tempo A defesa do São Gonçalo Estava bem sólida Conseguiu fazer o esporte Tanto é que o goleirão Mateus Não teve Grandes preocupações Mas não precisou fazer Grandes defesas Durante esse primeiro tempo Foi um jogo Relativamente tranquilo Para o goleiro Da equipe Do São Gonçalo Vamos aproveitar E dar uma passadinha Goiando no banco de reservas Começando logicamente Pela equipe mandante Pela equipe do São Gonçalo O técnico Maicon Pinheiro Tem à sua disposição O camisa 12 Marcílio 13 Ramon 14 Vinícius 15 Ederson 16 João 17 Daniel 18 Samuel 19 Wesley E o camisa 20 Sabão Esses são os jogadores À disposição Do técnico Maicon Pinheiro Na equipe Do São Gonçalo Agora do lado Da equipe visitante Do Carapemus O técnico Ronaldo Alberto Tem à sua disposição No banco de reservas O camisa 12 Bruno 13 Carreirinha 14 Pietro 15 PH 16 Araújo 17 Luizinho 18 MC 19 Yuri Brinquedo Investindo a camisa 20 O O Luiz Pit Esses são os jogadores À disposição Do técnico Ronaldo Alberto Na equipe Do Carapemus Lembrando que Nenhum dos dois técnicos Nenhum dos dois técnicos Fez mexida No decorrer Desses 45 minutos iniciais Vamos ver aí O que vai vir de alteração O que Eles vão orientar Né Pra Conseguir aí Nesses 45 minutos finais O São Gonçalo Manter e ampliar E o Carapemus Chegar ao empate Quem sabe A vitória Rodrigo Goniades É isso aí Meus amigos Vamos fazer uma coisa Agora Vamos dar aquela paradinha Beber aquela água Porque não está um calor Danado Mas é rapidinho E na volta A gente vai comentar Um pouco mais Sobre esse primeiro tempo De São Gonçalo 1 Carapemus Zero É a terceira divisão Na Rádio Antena Esportiva Série B1 Do Campeonato Carioca Conectando suas emoções Estamos apresentando Jornada Antenada Antena Esportiva Conectando O único programa de rádio Que analisa os jogos Dos concursos Da Loteca Não perca Todas as quintas Às 7 da noite No Youtube E no aplicativo Da Antena Esportiva Siga Na Antena Esportiva Serviços de Contabilidade Para quem busca Autonomia Segurança E praticidade Para tocar A sua empresa Saiba mais No site Grupoalong .com.br Antena Esportiva Um novo jeito De fazer web rádio Youtube E no aplicativo Da rádio Antena Esportiva Antena Esportiva Um novo jeito De fazer web rádio Olá Você que está ligado Na rádio Antena Esportiva De Niterói Do Rio de Janeiro Aqui você fica Bem informado Escutando as notícias Do dia Sobre saúde Educação Economia E muito mais E todo o conteúdo Com foco no cidadão É informação Com credibilidade Na rádio Antena Esportiva Que faz parte Da rede nacional De rádio A maior rede De rádios Do país Antena Esportiva Concecando O único programa De rádio Que analisa Os jogos Dos concursos Da Loteca Não perca Todas as quintas Às sete da noite No Youtube E no aplicativo Da Antena Esportiva Seja Na Antena Esportiva Along Serviços de contabilidade Para quem busca Autonomia Segurança E praticidade Para tocar A sua empresa Saiba mais No site Grupo Along .com.br Antena Esportiva Um novo jeito De fazer web rádio Graziele Arte e design Arte que a sua empresa Precisa Entre em contato Faça um orçamento Sem compromisso Através de Whatsapp 2197460 Antena Esportiva Carioca Um programa 100% Dedicado ao futebol Do Rio de Janeiro Aqui os clubes Grandes e de menor investimento São tratados Da mesma forma Programa Bola Carioca Todas as sextas Às sete da noite No Youtube E no aplicativo Da rádio Antena Esportiva Antena Esportiva Um novo jeito De fazer web rádio Olá Você que está ligado Na rádio Antena Esportiva De Niterói Do Rio de Janeiro Aqui você fica Bem informado Escutando as notícias Do dia Sobre saúde Educação Economia E muito mais E todo o conteúdo Com foco No cidadão É informação Com credibilidade Na rádio Antena Esportiva Que faz parte Da rede nacional De rádio A maior rede De rádios Do país Antena Esportiva E o secando O único programa De rádio Que analisa Os jogos Dos concursos Da Loteca Não perca Todas as quintas Às sete da noite No Youtube E no aplicativo Da Antena Esportiva Serviços de contabilidade Para quem busca Autonomia Segurança E praticidade Para tocar A sua empresa Saiba mais No site Grupoalong .com.br Antena Esportiva Um novo jeito De fazer web rádio Graziele Arte e design Arte que a sua empresa Precisa Entre em contato Faça um orçamento Sem compromisso Através de Whatsapp 219-7460-2400 Um programa 100% Dedicado ao futebol Do Rio de Janeiro Aqui Os clubes Grandes E de menor investimento São tratados Da mesma forma Programa Bola Carioca Todas as sextas Às sete da noite No Youtube E no aplicativo Da rádio Antena Esportiva Antena Esportiva Um novo jeito De fazer web rádio Olá Você que está ligado Na rádio Antena Esportiva De Niterói Do Rio de Janeiro Aqui você fica bem informado Escutando as notícias Do dia Sobre saúde Educação Economia E muito mais E todo o conteúdo Com foco no cidadão É informação Com credibilidade Na rádio Antena Esportiva Que faz parte Da rede nacional De rádio A maior rede De rádios Do país Voltamos a apresentar Jornada Antenada Rodrigo Gloriades Estamos de volta Em intervalo de jogo Que dirá Estágio Alzerão Itaboraí São Gonçalo 1 caráter 2 0 Pela Quarta rodada Da Taça Maracanã Primeiro turno No Campeonato Carioca Terceira divisão A Série B Participe conosco O youtube.com.br Antena Esportiva Se inscreve no nosso canal Que vocês vão ficar ligados Em tudo Sobre as nossas jornadas Antenadas Amanhã tem mais Futebol Aqui na Rádio Antena Esportiva Flamengo E Atlético Paranaense O jogo vai começar Às 4 horas da tarde Nosso pré-jogo Às 3 e meia Da tarde Há um vídeo também No Facebook Facebook Rádio Aé Esport Vem me seguir Aé Esport Que também Estaremos transmitindo O melhor do futebol E também Aplicativo Rádio Antena Esportiva Que vocês podem baixar No Play Store Ou no Apple Store E é de graça 3 megas apenas Não vai ocupar quase nada Na memória do seu smartphone E assim vocês vão ficar Mais e mais conectados Conosco Muito bem Uns reservas Batendo bola aqui No gramado do Alzerão Então vamos lá 1 a 0 1 a 0 São Gonçalo Vitória justa né Exato Vitória É Equipe mandante Da partida Da equipe do São Gonçalo Realmente Mais partiu pra cima Imprimiu velocidade Como eu falei Antes do nosso intervalo Pra mim o destaque É o Camisa Onde Da equipe do São Gonçalo O Yuri Porque deu muita mobilidade Aqui do lado esquerdo Quando precisou cair Pelo lado direito Também Atacou muito bem O Camisa 10 Jefferson A gente percebe Que ele consegue Também imprimir velocidade Eu tenho gostado Eu tenho gostado bastante Do ataque da equipe do São Gonçalo O Camisa 9 Também O Rio Carioca Quando foi necessário Fez ali o pivô Muito bem Puxando a marcação E deixando seus companheiros livres Então É uma equipe Que realmente foi a que Mais partiu pra cima Durante esse primeiro tempo Então É Resultado justo Até aqui A equipe do Carapigus Não conseguiu se encontrar Ainda né Tem um pouco de dificuldade Ali na mobilidade No meio do campo Tem feito lançamentos longos E E com isso Não tem conseguido ser efetivo O Camisa 2 O Vinicinho Que estava aqui jogando Pelo lado Direito Durante o primeiro tempo Da equipe do Carapigus Fez algumas boas investidas Mas ali acabou sendo É Parado ali Pelo Camisa 5 Do São Gonçalo O Guga Conseguiu segurar Muito bem as investidas Do Camisa 2 Da equipe do Carapigus E com isso Não conseguiu É Aplicar tanta profundidade O Menezes Que é o estreante da partida Jogando na lateral esquerda Da equipe do Carapigus É Não subiu tanto Por quê? Porque ele tinha Muita marcação ali Se ele subisse Ele ia acabar cedendo Espaços ali Naquela Naquele corredor E que poderiam Logicamente Ocasionar Uma série de De problemas Ali Para a equipe Do Do Carapigus Então o Menezes Acabou ficando um pouco Mais preso Digamos assim No decorrer Deste Deixe Primeiro tempo Rodrigo Menezes Excelente Muito bem Tivemos duas alterações Na equipe do São Gonçalo E vamos ter duas alterações Na equipe do Carapigus O 15 e o 19 Do Carapigus Entrando O TH 15 E o 19 Brinquedo Já já O Lanché vai informar Quem é que Saiu na equipe Do Carapigus E o São Gonçalo Também mudou Duas Vezes Meus amigos É isso aí O segundo tempo Vai começar As duas equipes Voltando para o gramado O estágio do Alzerão E o Itaboraí A bola vai rolar Para o segundo tempo E aqui é o São Da Rádio Interim de Esportiva E vocês vão ficar Por dentro De tudo Sobre as nossas Jornadas Antenadas Então Agora sim Consegui pegar aqui Consegui pescar Aqui quem saiu Na equipe do Carapigus Eu só consegui pescar Quem saiu Na equipe do São Gonçalo Das duas alterações Só uma aqui Que eu consegui Identificar Agora A placa Os jogadores Estão voltando Para o gramado O Rápido Já até autorizou Falando Vamos começar agora Fizeram um trabalho De aquecimento ali Agora sim A bola vai rolar Para o Segundo tempo E aqui na Rádio Interim de Esportiva Você vai ficar Ligado em tudo Sobre as nossas Jornadas antenadas A série B1 Do Campeonato Carioca É um presente Da Rádio Interim de Esportiva Para você Torcedor que pediu A série B1 Aqui nas nossas Transmissões Galera A bola vai Rolar no segundo tempo O São Gonçalo Defende a meta Do lado esquerdo E o Carapigus Defende a meta Do lado direito Você conseguiu pescar Lanché As alterações? Na equipe Do São Gonçalo Saiu Camisa 11 O Yuri Para a entrada Do Camisa 13 Ramon E saiu também O Gil Carioca Com a camisa 9 Para a entrada Do Camisa 20 Sabão Saiu o Yuri Com a 11 Para a entrada Do 13 Ramon E saiu o Gil Carioca Com a camisa 9 Para a entrada Do 20 Sabão Na equipe Do São Gonçalo Já já Eu confirmo As alterações Da equipe Do Carapigus O segundo tempo Começou Antena esportiva Série B1 Do Campeonato Carioca Versão 2021 Agora você pode falar Meu caro Porque houve uma falta De ataque Ali do São Gonçalo Posso bolar A favor da equipe Do Carapigus Fica à vontade É isso Eu consegui pegar Só uma Das alterações Do Carapigus Vou confirmar A segunda Saiu camisa 11 E o Leslie Para a entrada Do 19 Yuri Brinquedo Saiu o Leslie Com a 11 Para a entrada Do 19 Yuri Brinquedo Na equipe Do Carapigus E já já Eu confirmo Qual foi a segunda Alteração da equipe Eu não estou vendo O 7 do Carapigus Em campo Eu não estou vendo Camisa 7 Eu acho que foi Moisés Que saiu O 8 está em campo Para a entrada Do PH É Eu não estou vendo Camisa 7 Eu vou Ah não O 7 está ali Então quem saiu Foi o Lucas Zé Agora sim Muito bem Consegui identificar aqui Lá vem a equipe Do Carapigus Ali pelo lado direito Com o Brinquedo Pelo lado direito Encarna a marcação Entrega o jogo Um pouco mais atrás Ali quem domina É o Vinicinho Vinicinho Conseguiu ganhar a marcação Fez o cruzamento Bó Ele foi cruzar Lanché Sabe onde ele conseguiu Botar essa bola Lá atrás do gol Do São Gonçalo Só que a bola Saiu para a rua Foi O Vinicinho Tentou descer ali Em velocidade Pelo lado direito De ataque Na hora de fazer O levantamento Para dentro da área Ele acabou acertando Ali quase A ambulância da SAMU Que tem do outro lado Da rua Tem um posto De emergência Da SAMU Aqui de Itaboraí A bola foi Realmente para fora Do estádio E vou aproveitar E confirmar Realmente a alteração Saiu camisa 5 Lucas Zé Para a entrada do 15 PH Saiu Lucas Zé Com a 5 Para a entrada do 15 PH Na equipe Do Carapê Bus Rodrigo Falta a favor São Gonçalo Amarelo da partida Cartão amarelo Sobrado Entregando o jogo Para o Brinquedo O Brinquedo conseguiu O cruzamento Tom de cabeça Bola sobrou Afasta No momento certo A zaga do São Gonçalo Com o Eberson Ajudando a defesa Vinicinho ali Tentou O passe A bola bateu Ali No braço Do jogador Do São Gonçalo E o árbitro Em cima Marcou A infração A favor Da equipe Do Carapê Bus Agora quem está Ajeitando a bola É o Camila 4 Jean Agora O Mancheles Da forma como Ele ajeitou essa bola Será que ele vai bater Direto lá Roberto Carlos Ele deu aquela Ajeitada Ele chamou a bola De como diria Meu amigo Tomou distância Estou falando Como diria Meu amigo Emerson Santos Narrador da Flá TV Chamou a bola De meu bebezinho Fez aquele carinho Posicionou Tomou distância Acho que vai vir Bola direta Bola direta Chutou fraco Na barreira Sobra de bola Um chute pra fora O chute do 4 Jean Não foi lá Essas coisas Só que a bola Sobrou ali Meu caro Luan Cheles Para o ataque Do Carapê Bus Mas isolou Mandou lá pra rua O Camisa 4 Da equipe do Carapê Bus O Jean tentou Fazer a cobrança direta Mas a bola Acabou ficando Ali na altura Da barreira E sobrou Nos pés Do Camisa 9 Do Diniz Dentro da área Mas na hora De fazer o chute A bola acabou Subindo demais Saindo apenas Em tiro de meta Para o goleirão Matheus Fazer a cobrança Você comentar Um lançamento Um lançamento Muito forte Muito forte Marcelo goleirão Do Carapê Bus Segurou Firme e forte Sem nenhum tipo De problema Pode falar Luan Cheles Mas agora Continuar assim É bem provável Que o Carapê Bus Consiga realmente Empatar a partida Em breve Falta a favor Tá com a bola Toca de cabeça Para lá Toca de cabeça Para lá Para cá Ninguém consegue dominar Agora sim o São Gonçalo Tenta com o Scheider Foi derrubado Falta do PH Que reclama com o arbitragem Meu cara o Luan Cheles Mas o hábito marcou Exato O Scheider tentava descer Aqui com a bola Pelo lado direito De ataque Ele acabou Ali na visão Do Juiz Receber na falta Porque é meu ver Não foi nada não Eu achei que o PH Realmente chegou na bola E agora Falando um pouquinho No lance anterior Sim O árbitro Ele não estava Muito bem posicionado Na hora do lançamento Mas o camisa 10 Da equipe do Carapê Bus O Valentim Ele recebeu uma falta Aqui sem ter bola Ele ficou caído Ali no gramado Foi na entrada A grande área Não foi? Exatamente Eu reparei nisso também Ele reclamou da falta O Juiz nem olhou pra ele E na sequência O Diniz acabou perdendo A bola dentro da área Mas realmente Era uma falta Que deveria ter sido marcada E perigosa A favor da equipe do Carapê Bus O São Gonçalo Tenta chegar com o Scheider Caiu Mas não ouve nada Recuperou Socando pro Hebson Hebson ali Pelo meio de campo Passe de calcanhar Do sabão A ideia era boa Mas pra absolutamente Ninguém Sim pra zaga Do Carapê Bus Que tenta sair jogando Com o PH Na fogueira Por ali E acaba sofrendo a falta O Jean Colocou o sabão Numa fogueira Meu caro Luanchelis É verdade Tentaram Fazer o lançamento Ali Para o sabão Mas aí ele não conseguiu Dominar a bola No final das contas O PH foi disputar Ali Com o camisa 10 Com o Jefferson E acabou levando A pior ali Ele reclama de uma cotovelada No rosto O árbitro parou a partida Falta a favor da equipe Do Carapê Bus Agora resta saber Se o sabão Vai conseguir Ensabuar essa partida Vamos ver O São Gonçalo Recupera a posse de bola Depois do erro de passe Lá vai o Chad Ele ligou o tubo Para cima do Jean Conseguiu ganhar o Jean Mas o Jean Se recupera Muito bem O camisa 4 Da equipe do Carapê Bus PH Faz o recuo Mais atrás Para o Marcelo Marcelo de pé direito Para o Jean Camisa 4 Dá um chutão Para onde o nariz Está apontado Não quis saber Toque de cabeça Ali do Camisa 9 Errou o Diniz O Diniz Deu de graça Para o São Gonçalo Agora vem o Eberson Capitão do São Gonçalo Faz a abertura de bola Para o Arão Arão entregou para o Scheider Scheider conseguiu Ganhando a marcação Mas fica de frente Para dois jogadores Dois adversários Mais atrás para o Pedro Pedro ali um pouco Mais pelo lado direito Procurando O ataque Vem equipe do São Gonçalo São Gonçalo Conseguiu botar a bola No chão O chute do Scheider Na zaga Eberson Recuperando a bola Entrega o jogo Para o Pedro Pedro Da direita Para a esquerda Boa bola Vem equipe do São Gonçalo Boa bola Para o Arão Arão de carrinho Olha o gol Gol É do São Gonçalo Arão camisa 2 Aos 10 minutos Do segundo tempo O clube O gol O milharão do Flamengo Recebeu uma bola De profundidade Ele se jogou De carrinho Na bola Que chegou a tocar No goleiro Marcelo Do Carapê Bus Mas não teve jeito A bola morreu No fundo da rede Arão Aumenta Aqui no Alzirão Em Itaboraí Agora São Gonçalo 2 Carapê Bus 0 Antena Esportiva E aí Luan Cheles Arão Já já você fala Porque vem o Carapê Bus Chegando no cruzamento Na entrada da área Corta a zaga Da equipe do São Gonçalo Agora com você Luan Cheles Nos conte O gol O segundo do São Gonçalo Uma boa chegada Da equipe do São Gonçalo Descendo dessa vez Pelo lado direito De ataque A bola foi alçada Dentro da área No alto Ela quicou O Arão acreditou Foi até lá Dentro da área Correu E correu muito O goleirão O Marcelo Tentou sair Para fazer o abafa Mas nada conseguiu fazer O Arão conseguiu Tocar de carrinho E a bola morreu No fundo do barbante Fazendo São Gonçalo 2 Carapê Bus 0 Jefferson Dominou Caiu Não houve nada Reclamou ali Não sei se reclamou Com o arbitragem Ou com a jogada Que não surtiu nada Carapê Bus Tenta ali E a falta Foi com a jogada E foi falta sim Foi falta em cima do Jefferson Foi O Jean acabou puxando O pé do Jefferson Ali na jogada Por isso que ele ficou Uma arara ali Agora tem uma falta O Carapê Bus Ali pelo lado esquerdo Com o Menezes Menezes está na bola É o Carapê Bus Agora está em maus lençóis Nesse momento Mas tem muita bola Para rolar Estamos com 11 minutos Do segundo tempo Meus amigos Tem muita coisa Para acontecer ainda Muita coisa Para acontecer O São Gonçalo Fez o gol Até no momento Que o Carapê Bus Estava tentando ensaiar Um jogo melhor No segundo tempo Falta a favor Da equipe do Carapê Bus Ali pelo lado esquerdo Quem está na bola É o Menezes Não, o Menezes saiu da bola Saiu da bola o Menezes É o Vinicius É o Vinicius Está na bola Muito bem Vinicius na bola Vinicinho na camisa Número 2 Ajeita a bola Tem uma barreira Do São Gonçalo Autoriza o árbitro Cobrança de falta Na área Toque de cabeça Ali meio esquisito Só que domina Ali o Ramon A favor da equipe Do São Gonçalo O árbitro de novo Está parando a jogada O que houve ali Em Milan Cheles Ele acabou marcando Uma falta ali Do Vinicinho Em cima do Ramon Que ao meu ver Não aconteceu nada Não aconteceu nada O Ramon estava com a poça Da bola E seguia tranquilo ali Mas o árbitro preferiu Dar uma parada Agora o curioso É que no primeiro tempo O Pedro fez o primeiro gol Da equipe Do São Gonçalo Aos 9 minutos E no segundo tempo O Arão fez aos 10 Então a proximidade Do tempo Realmente o São Gonçalo Conseguindo No começo das duas etapas Alcançar O gol E aí com isso Nesse segundo tempo Consegue ampliar Fazendo 2x0 E a vantagem Ali com o Eberson Lateral Lateral mais A favor da equipe Do Carapibus E o Eberson reclama Com o Bandeirinha Dizendo que ele não Tocou para o último Na bola E sim o Menezes Jogador lateral esquerdo Do Carapibus E o Bandeirinha Marcando o posse de bola A favor da equipe Do Carapibus É a Rádio Antônio Esportiva No Carioca Série B1 Conectando suas emoções Along Serviços de contabilidade Para quem busca Autonomia Segurança E praticidade Para tocar A sua empresa Saiba mais No site Grupoalong Ponto com Ponto BR Ramon Recebeu Girou Bateu na zaga Insiste São Gonçalo Ele próprio Ramon Entrega o jogo Um pouco mais atrás Lançamento da esquerda Para a direita Procurando o Scheider Scheider entregou Para o Arão Em profundidade Conseguiu o cruzamento Toque de cabeça Para fora Toque de cabeça Do Jefferson Só que sem direção Lanchelius Uma boa chegada Da equipe do São Gonçalo Bola invertida Para o camisa 7 Scheider Ele dominou aqui Do lado direito De ataque Viu muito bem Aqui A passagem Do Do camisa 8 Da equipe Do São Gonçalo Do Eberson Que fez o levantamento Para dentro da área Visando o Jefferson Jefferson acabou cabeceando Mas a bola saiu Apenas em tiro de meta Para o goleirão Marcelo fazer a cobrança Fez a cobrança Marcelo de pé direito Entregando o jogo ali Para o lado esquerdo Procurando o camisa 4 Jean Jean entrega o jogo aqui Para o camisa 8 Thanos Apertura de bola Aqui para o Josué Mumu Josué Mumu Fez o passe em profundidade Errou o passe Recupera a porta de bola A equipe do São Gonçalo Da esquerda Agora o São Gonçalo Trabalha no meio de campo Tentando o passe Aqui para o Scheider Não conseguiu O Carapê Bull Vai tentando Vai tentando Epa Falta em cima Do Jean Chegar a arrancar A chuteira Do pé esquerdo Dele Meu caro Luan Seles O Jean tentou Sair ali Em velocidade Viu um espaço Jogou a bola Aqui do lado Esquerdo De ataque Tentou descer Em velocidade Mas acabou sendo Caçado ali A chuteira dele Chegou a sair do pé Então cartão amarelo Para o capitão Camisa 8 Eberson Da equipe Do São Gonçalo Cartão amarelo Para a Eberson Camisa 8 Da equipe Do São Gonçalo E pelo jeito Ali vai precisar De atendimento médico Porque realmente Foi uma pesada Um pouco mais forte A chuteira dele Voou Do gramado Ele está ali Com a mão no rosto Está chorando Ali no lance O camisa 4 Da equipe do Carapê Bull O Jean está sentindo Bastante dores ali Acho que não vai dar Para ele continuar a partida Arrancou a chuteira A chuteira saiu A gente fica com Com esse receio Do tipo Será que a contusão Foi grave Mas o suficiente Grave o suficiente Para não continuar No jogo Mas Não é grave O suficiente Para a próxima partida Enfim A gente não sabe Porque realmente Foi uma entrada Um pouco acima Do Do normal É Está entrando a maca Ali Ele está chorando De dor Realmente Acho que não vai dar Mais para o camisa 4 Da equipe do Carapê Bull É É o zagueiro Jean Camisa número 4 Está tentando se levantar Sozinho Mas não está conseguindo Não Não está conseguindo Vamos ficar aqui Na expectativa E a gente vai ficar De olho aqui No banco de reservas Também da equipe Do Carapê Bull Se o técnico Se o técnico Ronaldo Alberto Gomes Vai mexer na equipe Para fazer uma Possível alteração Só que a maca Está saindo Desistiu 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 de sair da maca Está calçando Vai continuar Está calçando a chuteira E pelo jeito Vai continuar Para ali em campo O Carapê Bull Vai fazer a cobrança Com o seu Camisa 10 Valentim Vai chover bola Na área do São Gonçalo Taicinho Martins Chegando junto aqui Torçando para o São Gonçalo No YouTube.com Bairro de Esportiva Cruzamento aí na entrada Toca de cabeça A zaga do São Gonçalo Cortando Insiste a equipe do São Gonçalo Mas não consegue O procedimento das jogadas A bola pelo alto Meia altura A zaga do São Gonçalo Chega cortando E dá um chute O meio que exato Ali que espirrou o taco Arão de cabeça ali A bola está viva De cabeça de 1 a 2 Vem o jogo fica feio E agora o Pedro Não quer saber de conversa De pé esquerdo Chuta para frente E o chutão para frente Novamente aqui Para a equipe do Carapê Bus Quem domina a bola É José Mumu José Mumu Dá uma lateral direita Foi linha de fundo Cruzou para o baixo Olha o goleiro Rebateu Voltou Segurou o Matheus No jogo estava feio Lanchas Para lá e para cá Espirraram o taco Chute para lá Chute para cá O lançamento até chegar No Matheus Que quase entregou A paçoca Como diz o Jorge Vieira Uma boa chegada Da equipe do Carapê Bus Dessa vez descendo Pelo lado direito De ataque Depois da bola ficar Lá e cá E ninguém conseguia Fazer o domínio Bola no alto Só a cabeçada Chute para frente A bola acabou sobrando Nos pés do camisa 3 Josué Mumu Ele foi até a linha de fundo Fez o cruzamento Ali foi o famoso Chutamento né O goleirão O Matheus Da equipe do São Gonçalo Praticou a defesa Em dois tempos Mas ele acabou Rebatendo para frente Ali a sorte Era que a sua defesa Estava muito bem postada E com isso Conseguiu Praticar A defesa A favor da equipe Do São Gonçalo Tem um jogador Do São Gonçalo Caído E tem um jogador Para entrar no Carapê Bus Camisa 20 Meu caro Luan Schellers É isso O camisa 20 Da equipe do Carapê Bus O Luiz Pitty Vai entrar no lugar Do camisa 7 Moisés Está saindo Moisés Com a camisa 7 Para a entrada Do camisa 20 Luiz Pitty Na equipe Do Carapê Bus Rodrigo Goniades É a terceira alteração Do Carapê Bus No jogo né Então pode fazer mais Uma alteração Desde que Última alteração Mas utilizando mais Utilizando dois jogadores Do banco de reservas Agora sim Pitão alteração Luiz Pitty 20 Entrando E o 7 Moisés Saindo Nesse momento Terceira alteração Da equipe do Carapê Bus Vai tentando Vai tentando O técnico Ronaldo Alberto Gomes Para tentar Dar mais vida Ao Carapê Bus Para tentar Chegar A um gol E tentar Colocar mais fogo No jogo né 2x0 Para o São Gonçalo Você conectado Ao som da Rádio Antenis Esportiva Deixa o seu joinha Galera aqui No youtube.com Antenis Esportiva Eu quero mais joinha Eu quero mais joinha Senta o dedo no like Que vai fortalecer demais Aqui o youtube.com Antenis Esportiva Meus amigos O São Gonçalo Dá um chutão ali Para o círculo central Gritaria No banco de reserva Da equipe do Carapê Bus Olha que boa bola Aqui para o Scheider Dominou Cruzou por baixo Olha a chance Da trave Olha a sombra de bola Do São Gonçalo Chutou A bola vai entrando Olha o gol contra GOOOOOOOL É do São Gonçalo É o terceiro Do São Gonçalo Aos 20 minutos Do segundo tempo Quem fez o gol foi o EF Não Não foi o EF Na verdade Foi um gol contra O Chute O Jefferson O Jefferson É isso que eu ia falar O Jefferson Chutou Para rebater Primeiro que pegou No travessão A sopa de bola Do Jefferson Ele conseguiu pegar os negócios Ele estava ficando Desconcertado ali na jogada Mas ele conseguiu o chute Chega a bola Bateu na zaga E entrou Para mim é gol do Jefferson Porque tentou Fazer o gol É o terceiro Do São Gonçalo Agora Como está o placar No alzirão Eita Boraí 3 para o São Gonçalo 0 para o Carapê Bus Antena esportiva Luan Schelles Agora parada técnica Para a hidratação Com 21 minutos Do segundo tempo Terceiro gol Do São Gonçalo No bate e rebate A bola bateu no travessão Sobou para o Jefferson Conseguiu o domínio Ele bem que perdeu o equilíbrio Mas conseguiu fazer o gol Eu darei o gol para o Jefferson Foi uma boa jogada Da equipe do São Gonçalo Apesar do bate e rebate A bola acabou sobrando aqui No corredor direito De ataque Nos pés do camisa 7 Do Scheider Ele fez o cruzamento Para dentro da área Na hora de fazer o desvio ali O sabão Chegou na bola Chegou inteiro Mas a bola explodiu No travessão E na sobra Acabou parando ali Nos pés Do camisa 10 Da equipe do São Gonçalo Do Jefferson Ele chutou A bola acabou desviando No camisa 2 Da equipe do Carapê Bus No Vinicinho Entrou morrendo No fundo do gol Mas para mim Goni Realmente Eu também daria o gol Para o camisa 10 Da equipe do São Gonçalo E assim A equipe Mandante da partida de hoje Consegue chegar ao seu Terceiro gol na partida Ali No momento Segundo Antes da parada técnica Para a hidratação O técnico Ronaldo Alberto Da equipe do Carapê Bus Estava uma arara Goni Ele estava reclamando muito Do lance anterior E aí logo na sequência A equipe do São Gonçalo Conseguiu chegar No terceiro gol O Carapê Bus Vinha ensaiando uma reação Está melhor Nesse segundo tempo Mas acabou cedendo Alguns espaços E ali foi um golpe Realmente de má sorte Onde o São Gonçalo Acabou chegando No seu terceiro gol Na partida de hoje Rodrigo Goniades Vamos ver na súmula O que o árbitro vai dar Se vai ser gol contra O gol do Jefferson Daria gol do Jefferson É a Rádio Antônio Esportivo Na Série B1 Do Campeonato Carioca Conectando suas emoções Graziele Arte e Design Arte que a sua empresa precisa Entre em contato Faça um orçamento Sem compromisso Através de WhatsApp 219-7460-2406 Ô Mochão Na parada técnica aqui O quarteto de arbitragem Está ali recebendo Instruções de quem ali? Eu nunca vi isso Na arbitragem Me parece o delegado Da partida Ah sim, é o delegado É o delegado É o delegado Ele pode estar dando Algumas instruções Com o que está acontecendo Fora das quatro linhas E enfim Muito bem Bom O Carapê Boas Voltou ao gramado Parada técnica Será que tirou a dúvida De quem foi o gol? Ah Provavelmente Ele poderia estar olhando Atentamente ao lance Do gol do São Gonçalo Descrevendo a jogada E aí No entendimento dele Ou ele deve ter visto O gol contra Ou o gol do Jefferson Bom Vamos tentar a informação aqui O Carapê Boas já voltou O gramado do estádio Do Alzirão Vai dar a saída de bola Três atraso para o São Gonçalo São Gonçalo nesse momento Voltando para o gramado Do estádio Do Alzirão Ele já está no gramado Do Alzirão Não quer dizer Estava na área técnica ali Voltando agora Para dentro Das quatro linhas Lá vem a equipe Do São Gonçalo Se preparando Para recomeçar O jogo O São Gonçalo Em boa Em bom momento Nesse segundo tempo O Lanchelis Goni Confirmei aqui Falei com o delegado Da partida O árbitro Deu o gol Realmente para o camisa 10 Do São Gonçalo O gol foi marcado Pelo camisa 10 Pelo Jefferson Fez o terceiro gol Aqui aos 20 minutos Do segundo tempo Fazendo o São Gonçalo 3 Carapibu e 0 Mas é o que eu estava falando Ele chutou para o gol É porque a bola bateu No zagueiro Na hora até gritei Gol contra Mas Na impressão Que deu realmente É que ele chutou No primeiro momento Eu pensei que ele Iria cruzar novamente Porque ele perdeu O ângulo Da jogada Que ele ia cruzar Para a área Só que a bola bateu No jogador E aí Houve o gol Aí depois com calma Quando a gente conseguiu Analisar E assim Ele realmente Chutou a bola E a bola bateu Na zaga E entrou Essa foi até A justificativa Aqui do delegado Da partida Ele falou justamente isso Ele falou Ele chutou o gol A bola desviou Do defensor E logicamente A intenção do defensor Não é fazer um gol contra Então Gol legal Para o camisa 10 Da equipe do São Gonçalo Jefferson E nesse momento Goine O camisa 6 Da equipe do Carapibus O Menezes tentava Partir em velocidade Aqui pelo lado esquerdo De ataque Mas ele acabou recebendo Um toque ali por baixo E foi falta Então Falta a favor da equipe Do Carapibus Já cobrado Para o Menezes Profundidade Não foi nem na bola Gente Ele fez uma jogada Aqui muito boa O Thanos Para o É jogada ensaiada E o Menezes não vai na bola O Luanchelis Que jogada ensaiada é essa? Realmente complicado Porque aqui Para a cobrança da falta Estava o Camisa 8 O Thanos E o Menezes O Menezes fingiu Que ia bater Passou direto correndo E ele realmente Tinha um corredor Aqui pela esquerda Não tinha ninguém Na sua marcação O Thanos fez o lançamento Mas o Menezes acabou Não chegando na bola Que saiu apenas em tiro de meta Para o goleirão Mateus Da equipe do São Gonçalo Fazer a cobrança Bola fica ali Com o Menezes Sofre a falta Do Scheider Falta a favor Da equipe Do Carapibus É meus amigos Youtube.com Antena Esportiva A gente conectado Aqui com a terceira divisão Do campeonato Carioca Começando a transmissão Da série B1 Aqui na rádio Antena Esportiva A pedido de vocês Torcedores O cruzamento Para a área Saiu do gol O goleirão Mateus Do São Gonçalo Segurou firme E forte Estava ali na jogada O Diniz Capitão da equipe Do Carapibus Bola aqui Pelo lado direito Procurando aqui O camisa Opa Caiu ali Mas o Arão Está na bola Conseguiu o passe Fez a tabelinha Recebeu de volta Caiu Falta a favor Da equipe Do São Gonçalo Pintou amarelo Para quem? Luan Cheles Pintou amarelo Para o camisa 8 Da equipe do Carapibus O Thanos Primeiro cartão amarelo Da equipe visitante Na partida Foi um lance Meio estranho Porque o camisa 7 O Scheider Ele estava tentando Partir aqui em velocidade No corredor Pelo lado direito De ataque Acabou sendo tocado Por baixo Pelo Valentim Que ao meu ver Era o lance Que deveria ter dado O cartão amarelo Na sequência Ele deu vantagem E aí O camisa 8 O Thanos Acabou dando uma chegada Por baixo ali No Arão Para fazer o corte Na bola Uma falta normal Tanto é que ele virou Para o árbitro E falou Eu cartão amarelo Para mim Eu também não entendi Ele deveria ter dado Cartão amarelo No primeiro lance Se não no segundo O São Gonçalo Tenta aqui Pegar a sobra Ali com o Scheider Scheider escorregou E saiu com o bola em tudo Reclamou ali do adversário Lateral a favor do Carapê Bus Carapê Bus Perde a jogada Insiste novamente Aqui com o Menezes Falta Falta em cima Do Menezes Falta do camisa 8 Eberson Eu gosto desse nome Thanos Thanos me lembra O vilão da Marvel Eu pensei a mesma coisa Quando eu vi Mas é um sobrenome Sabia? É um sobrenome Será que Os pais do Dos jogadores São fãs da Marvel Pra dar o sobrenome Gostei, cara Pô, nome bonito Thanos O lançamento de profundidade Mal pro Menezes Tiro de meta, não Lateral a favor da equipe Do São Gonçalo E a Rádio Interesse Esportiva Conectando suas emoções Bola Carioca Um programa 100% Dedicado ao futebol Do Rio de Janeiro Aqui os clubes Grandes e de menor investimento São tratados Da mesma forma Programa Bola Carioca Todas as sextas Às 7 da noite No Youtube E no aplicativo Da Rádio Antena Esportiva Valentim recebeu Enfiada de bola Para o Yuri Brinquedo Yuri Brinquedo Dominou Tento domínio Só que foi desarmado E é o que que ele tá marcando Tiro de meta Não, não tocou por último No Senna não Meu caro Luan Chalice Olha Goni Na minha opinião Eu achei que tivesse sido Escanteio sim Porque o Brinquedo Ele consegue dar um toquinho Ainda dentro do campo Ali no defensor Da equipe do São Gonçalo E deveria ter sido escanteio Mas enfim O Bandeirinha sinalizou ali Que foi apenas tiro de meta O árbitro Seguiu apenas o relatório E deu tiro de meta Agora Goni Sim Olhando aqui a relação do jogo É realmente o que eu falei Camisa 8 Jonathan da Rocha Thanos Thanos com dois N's É realmente o sobrenome Do jogador da equipe do Carapibus Paravilha Temos aqui um personagem Marvel No jogo da série Da terceira divisão Do campeonato do Carioca Maneiro, maneiro Gostei, gostei Gente Olha que bola Eita Entre as canetas E a falta E Yuri Brinquedo Brincou Agora meu caro Lanchelis Uma boa chegada Da equipe do Carapibus Descendo ali Em velocidade Pelo lado direito De ataque O camisa 19 Brinquedo Rapaz Deu uma caneta bonita Na hora de dar a sequência No lance Acabou sendo caçado Ali por baixo Falta a favor Da equipe Do Carapibus Vinicinho Tá na bola ali Pra fazer a cobrança Foi todo mundo Da equipe do Carapibus Pra área em Guane Vinicinho Na cobrança De falta Pelo lado direito Vai chover Bola na área Da equipe do São Gonçalo Cobrança de falta No miolo da área Tira de qualquer maneira De cabeça da água Do São Gonçalo E insiste a equipe Do Carapibus Faz um cruzamento Muito forte Muito forte Vai chegar na bola Vai chegar na bola Conseguiu chegar na bola Chegou o Luiz Pitty Bola ali Para o Vinicinho Não conseguiu Dominar a marcação Em cima dele Lateral A favor da equipe Do Carapibus Valeu o esforço Ali do Luiz Pitty Pra evitar a saída de bola E conseguir a posse de bola A favor da equipe Do Carapibus No lateral E o árbitro Tá chamando a atenção De alguém ali É do Me parece do preparador físico Da equipe do Carapibus É isso mesmo Muito bem Lateral a favor da equipe Do Carapibus Pelo lado direito Da rua Bola acabou sendo rasteira Goleirão Matheus pulou Fez a defesa ali Novamente em dois tempos E saiu Lateral a favor da equipe A bola foi pra fora Além de fundo O que ele quis fazer ali Lanchelos A jogada foi boa São Gonçalo Do camisa sete Carapibus A rede tá furada A rede tá furada Agora A rede tá furada Gente A rede Vai arrumar ali direito Rapaz Eu tomei um susto Porque o árbitro Começou a correr Em direção Onde não tinha ninguém Eu falei Gente O que que tá acontecendo Aí foi quando eu olhei Realmente A rede tava Furada Rodrigo Goineiros Parece que fosse algo sério Alguém Alguém insultou alguém Alguém da laje ali Falou alguma coisa Que não devia Eu também Porque tem Tem o camarote Né Goine Duas pessoas ali Tem duas pessoas No camarote Porque tem um prédio Atrás de um dos gols Aqui do estádio É um hotel ali É um hotel Acho que é um hotel Enfim Isso mesmo Colocaram duas cadeiras ali Estão assistindo a partida Ali de camarote Mas Goine Agora Falando um pouquinho da partida O camisa 4 O Geando Do Carapibus Ele apesar de ser zagueiro Mas ele tem uma boa chegada Uma boa presença no ataque Goine Não é a primeira vez Que ele chega Driblando Carregando a bola É um jogador forte É alto Corpulento E consegue Manter a bola Aqui no ataque A favor da equipe Do Carapibus Então Nesse segundo tempo Para mim Ele é um dos destaques Da equipe Que está perdendo Quando houve aqui Camisa número 2 Lateral direito O homem das bolas Parado Da equipe Do Carapibus Tomou distância Atorizou Fez o cruzamento Saiu o goleiro Deu um tapa Na bola Ele meio que passou Um pouco do ponto Meu cara No Ancheres Jogou para escanteio Exato Goine Na cobrança do Vinicinho A bola acabou subindo Demais ali O goleirão Matheus Saiu para praticar a defesa Mas a bola acabou Rapaz Batendo nas mãos dele Indo para trás Saindo em escanteio A favor da equipe Do Carapibus Pelo lado direito De ataque Pelo lado direito De ataque O Carapibus Tem um escanteio A ser cobrado Autoriza o hábito Cobrando o escanteio Pelo alto na área Soca o goleiro Tirou o goleiro Matheus Insiste a equipe Do Carapibus Vai pintar mais Uma alteração Na equipe do Carapibus A bola vem ali Pelo lado esquerdo Para o Valentim Valentim fez o cruzamento Toca de cabeça A bola foi para fora Tiro de meta Para a equipe Do São Gonçal Tentando pela bola aérea Luan Cheles Uma boa chegada Da equipe do Carapibus Descendo pelo lado Do esquerdo De ataque A bola foi Levantada Dentro da área De cabeça O Thanos subiu Para praticar A cabeceada em direção Algumas A bola acabou subindo demais Saiu apenas em Tiro de meta Para o goleirão Matheus fazer a cobrança No momento em que O próprio Thanos Foi substituído na partida Está saindo o Thanos Com a camisa 8 Na equipe do Carapibus Para a entrada do 16 Araújo Sai o Thanos Com a camisa 8 Para a entrada do Camisa 16 Araújo Na equipe do Carapibus Olha o São Gonçalo Com o Chaide Encarou a marcação Pelo lado direito Entrou na área Escorregou o Jean Não conseguiu recuperar Ah, mas ele sofreu a falta De acordo com a arbitragem De acordo com a arbitragem O Chaide puxou o Jean E assim acabou Fazendo a falta De ataque Força de bola A favor da equipe do Carapibus Já cobrado O Carapibus tenta Alguma reação Com 34 minutos Do segundo tempo Bola aqui com O Dez Valentim Dupla marcação Em cima dele Lateral a favor do Carapibus Para o Valentim Na bola Entregando para o Diniz Diniz entregando para o Valentim Valentim Entrega o passo para o Araújo Que acabou de entrar Marcação em cima dele Mais um lateral a favor Da equipe do Carapibus Araújo na bola Que acabou de entrar Só que ele resolve Entregar para o Menezes Menezes na cobrança De lateral Diniz na bola Diniz tenta ali A jogada Marcação dupla também Em cima dele Impressionante Araújo Entrega o jogo aqui Para o Yuri Brinquedo Yuri Brinquedo gira Tenta o passe Foi desarmado Recupera a posse Bola equipe do Carapibus Com o PH PH entrega o passe Aqui boa Jogada do Menezes Para o Diniz Diniz conseguiu Ele pelo lado esquerdo Conseguiu o passe Ali na entrada Deixou o Valentim O Valentim Entrega o jogo Para o Luiz Pitty Luiz Pitty faz o lançamento De profundidade Muito forte Para o Vinicinho Numa jogada Que estava muito legal Pelo lado esquerdo Meu caro Luan Cheles E aí quando foi inverter O jogo para a direita Inverteu mal Uma jogada boa Da equipe do Carapibus Uma boa troca de passes Aqui Entre o Menezes O Diniz E o Valentim Depois O camisa 15 O PH Tentou fazer a inversão Da bola Para o Vinicinho Que realmente Estava entrando Lá na direita Sozinho Mas a bola acabou Saindo forte demais Em apenas tiro de meta Para o goleirão Matheus Fazer a cobrança E tenta chegar junto Aqui a equipe do São Gonçalo Aqui pelo lado esquerdo Com o Sabão O Sabão faz o passe ali Em profundidade Procurando o Eberson Encara a marcação Pisa na bola Fica difícil Na verdade não é o Eberson É o É o Camisa 5 O Guga chega na bola Não consegue o domínio E agora tenta a equipe Do Carapibus Mas recupera a posse de bola O time do São Gonçalo Que vai mexer de novo ali Vai entrar o camisa número 19 Wesley da equipe do São Gonçalo Enquanto isso A equipe do São Gonçalo Está com a posse de bola Aqui com o Lucena Trocando o Pats Agora Procurando o Sabão Bola para ele Vai tracendo em profundidade Só que segurou demais a bola Aliás a operação dupla Aqui do São Gonçalo Está chegando mais um elemento É o 18 E o 19 Olha a bola ali Pro Charter Não conseguiu chegar na bola Deixou a bola passar E ficou ali Com o lado esquerdo Da equipe do Carapibus Pisa na bola É o Valentim Valentim domina Entrega o jogo ali Pro PH PH devolve pro Valentim Tem 3 ali em cima dele Tentou O Drib Não conseguiu Não conseguiu Pra cima dele Quando agora O Carapibus Consegue recuperar A posse de bola No speed Abertura de bola Pro Vinicinho Pelo lado direito Dominou Chutou Cruzado Gol É do Carapibus É do Carapibus Aos 37 minutos Do segundo tempo A bola do Luiz Pit Para o Vinicinho Foi muito boa Ele foi A linha de ponto Chutou cruzado A bola entrou No canto direito O Diniz Estava na bola Mas Eu não vi o Diniz Tocar na bola Não Eu vi o Vinicinho Tocar na bola É Quer dizer Chutar Pro gol E sem o toque Do Diniz Estava fechando A segunda trase O Carapibus Diminui No alzerão Agora três Para o São Gonçalo Um para o Carapibus Antena esportiva E aí Meu caro Luan Scher Diminui o Carapibus Foi gol do Vinicinho Ou foi gol do Diniz Para mim foi gol do Vinicinho Grande jogada Da equipe do Carapibus É O camisa 20 O Luiz Pit Rapaz Pegou a bola ali Na entrada da área Driblou Viu muito bem A chegada do Vinicinho Novamente lá pela direita Sozinho Ele entrou Invadiu a área Bateu Sem chances de defesa Para o goleirão Matheus E realmente Goni Para mim O Diniz nem toca na bola E foi gol Do Vinicinho Do camisa 2 Da equipe Do Carapibus No momento em que O Valentim Acaba dando uma chegada Um pouco mais forte No arão E recebe Cartão amarelo Cartão amarelo Para o camisa 10 Valentim Na equipe Do Carapibus Goni Aproveitar que já estou Com o microfone destravado Pode ir Falar nas alterações Saiu o camisa 5 Guga Na equipe do São Gonçalo Para a entrada Do camisa 18 Samuel Saiu o Guga Com a camisa 5 Para a entrada Do camisa 18 Samuel E saiu também o Scheider Com a camisa 7 Para a entrada Do camisa 19 Wesley Saiu o Scheider Com a 7 Para a entrada Do camisa 19 Wesley Na equipe Do São Gonçalo Muito bem E o Carapibus Tento Lançamento Passa para todo mundo Valentim Ele vai chegar na bola A bola correu Muito Não conseguiu chegar A tempo na bola E é Lateral A favor da equipe Do São Gonçalo É a rádio Antena Esportiva Na terceira divisão Do campeonato Carioca Série B1 Conectando suas emoções Lotecando Lotecando É a terceira divisão Vinicinho Vinicinho Entrou na área Marcação Por baixo Em cima Dela Em sítio Vinicinho Que jogada Vinicinho Cruzou Por baixo Ele cruzou Mal Escanteio Para o São Gonçalo Mas a jogada Do camisa 2 Do Carapibus Foi um arraso Mais uma boa chegada Da equipe do Carapibus Descendo pelo lado Direito De ataque A bola foi alçada A frente Para o camisa 2 Vinicinho Ele foi até a linha de fundo Driblou O defensor Da equipe Do São Gonçalo Na hora de fazer O cruzamento Para o Diniz Acabou sendo travada E a bola saiu em Escanteio A favor da equipe Do Carapibus Escanteio Cobrado pelo alto Na área Sai de soco Toca de cabeça Em cima da linha Arão tirou A bola está viva Toca de cabeça Para lá Para cá Tira de cabeça Se salva O São Gonçalo O Carapibus Tenta pelo lado esquerdo Mais um cruzamento Para o toque de cabeça Na zona tiradora Segunda trave Para fora O toque de cabeça Que coisa impressionante Luan Schelles Quase o Carapibus Consegue fazer o segundo gol Uma grande jogada Ali de escanteio Da equipe Do Carapibus A bola levantada Dentro da área O camisa 16 Araújo Subiu mais Que todo mundo Cabeceou na direção do gol O goleirão Matheus Já estava vendido No lance Quando o Carapibus Ia comemorar o segundo gol Apareceu ele O camisa 2 Arão Conseguiu tirar Em cima da linha Em cima da linha Ele pulou muito alto E conseguiu tirar E salvar O São Gonçalo De tomar o segundo gol Mas o Carapibus Está gostando da partida Em Rodrigo Goniades São 16 horas e 50 minutos Em Itaboraí Rio de Janeiro Antenados no tempo A galera curtindo A galera curtindo aqui A rádio Antenia Esportiva Com a série B1 Do Campeonato Carioca Youtube.com Antenia Esportiva Facebook Rádio A Esportes E aplicativo Rádio Antenia Esportiva Para os seus smartphones Que vocês podem baixar No Play Store Ou no Apple Store Galera Tiro de meta Cobrado O Carapibus ali Com a posse de bola Falta Falta em cima Do Araújo Você conectado A sua rádio Antenia Esportiva Curtindo a série B1 Do Campeonato Carioca O sol tinha ido embora Mas voltou aqui o sol Mas está batendo Um ventinho aqui agora Carapibus com a posse de bola Com o Valentim Domina De pé esquerdo Mais atrás para o Jean Jean entregando Jogo ali no meio de campo Bola pelo alto Valentim de cabeça Boa jogada Ali para o Araújo Araújo domina Meio que escorregou Saiu com o bole Tudo Aí a bola fica de graça Para a equipe do São Gonçalo Lateral a favor Da equipe do São Gonçalo Ué, o que está havendo ali O Arão foi bom Foi cobrar o lateral Até reclamando de alguém Do banco de reservas Da equipe do Carapibus Né, o Lanchard Exato, Gônio Houve uma reclamação ali Inicial que eu não entendi Até agora muito bem O que aconteceu Mas era uma boa descida Da equipe do Carapibus Aqui Uma boa troca de passes O lançamento Foi ousado na frente Para o Araújo E para o Menezes Mas o Araújo Acabou escorregando ali Literalmente ele saiu do gramado Escorregando Mas era uma boa jogada No momento em que O árbitro Sinaliza aqui Gônio Mais seis Então Vamos até Cinquenta e um Sinalzão Da Rádio Antônio Esportiva Informando o tempo de acréscimo Olha que jogada Do São Gonçalo Em profundidade Caiu Mas não houve Absolutamente nada Luan Cheles O que que houve ali? O São Gonçalo O São Gonçalo tentava descer Em velocidade Pelo lado esquerdo De ataque A bola foi lançada Na frente Para o Camisa 19 Wesley Ele ficou reclamando ali De que foi puxado Mas Eu acompanho o relator Acompanho o senhor Daniel Wilson Barbosa de Castro Hábito da partida Que disse que nada aconteceu E a bola ficou fácil ali Para a defesa do goleirão Marcelo O lançamento ali Para o ataque da equipe do São Gonçalo Toque de cabeça O São Gonçalo dominou Bonito Só que saiu com o bole e tudo Saiu com o bole e tudo ali O Camisa Número 10 Jefferson Lateral A favor da equipe do Carapê Bus Já cobrado Passou pela bola Lá vem Diniz Entrou na área Ele pode chutar Caiu Penalty Penalidade máxima A favor da equipe do Carapê Bus Em cima do Diniz É com você Luan Cheles Em um ótimo lançamento Da equipe do Carapê Bus Dali descendo pelo lado Direito de ataque A bola foi alçada Dentro da área Para o Camisa 9 Diniz Ele esperou o quique da bola Que surpreendeu logicamente O defensor Da equipe Do São Gonçalo A bola quicou Passou por cima dele O Diniz matou no peito Na hora em que ia chutar Acabou sendo Travado ali Pelo Camisa 3 Da equipe do São Gonçalo Vitão Que acabou recebendo Cartão amarelo Cartão amarelo Para o Camisa 3 Vitão Da equipe Do São Gonçalo E com isso Goine É pênalti O Diniz Capitão da equipe Do Carapê Bus E quem sofreu o pênalti Também Está na bola É o Diniz Vamos ver o que vai acontecer É o Diniz É o Diniz Na bola Ele contra o Matheus O árbitro vai autorizar Ele está de olho ali No jogador de entrada Da área Autoriza o árbitro Expectativa no Alzirão Partiu Diniz Pé direito Na bola Gol É do Carapê Bus Diniz de pênalti Aos 45 minutos Vai botar fogo no Alzirão Vai botar fogo no Alzirão Aos 45 da falta 5, 6 minutos Para o jogo acabar Diniz Bola para o lado O goleiro para o outro Com categoria No canto Direito do goleirão Matheus Que foi para o outro canto Só saiu na foto Diniz Diminui no Alzirão 3 para o São Gonçalo 2 para o Carapê Bus E aí Luanchelis Diminui a equipe do Carapê Bus Vai pegar fogo No final do segundo tempo Olha Goni O camisa 9 da equipe do Carapê Bus Foi com muita categoria para a bola Ele tomou distância Foi caminhando devagar Aquela corridinha lenta Chegou Ajeitou o corpo Bateu Foi goleiro Para um lado Bola para o outro O Matheus pulou Para o lado direito Para o lado esquerdo De defesa O Diniz bateu no direito Sem chances Morrendo no fundo do barbante Ele foi até lá Pegou a bola Colocou no meio de campo Para recomeçar E pega fogo o jogo Goni Pega fogo Já que São Gonçalo está com 3 E o Carapê Bus Conseguiu diminuir 2 É meus amigos Continuem conosco Porque o couro vai comer No final do segundo tempo Passamos dos 45 Temos com 46 minutos Pode falar Luanchelis Teve mudança nas duas equipes Saiu o Vinicinho Camisa 2 da equipe do Carapê Bus Para a entrada do camisa 18 MC Ou MC Saiu Vinicinho com camisa 2 Para a entrada do camisa 18 MC Na equipe do Carapê Bus E no São Gonçalo Saiu camisa 10 Jefferson Para a entrada do camisa 15 Ederson Saiu Jefferson com a 10 Para a entrada do camisa 15 Ederson Na equipe Do São Gonçalo Olha Gritaria aqui Meus amigos Agora o jogo está tenso O jogo está tenso Final do segundo tempo Estamos com 48 minutos Meus amigos Falta a favor da equipe Do Carapê Bus Aqui no ciclo central Vai chover Na área da equipe Do São Gonçalo É momento de expectativa Que o Carapê Bus Vai todo se lançar para o ataque Para buscar esse gol de empate O empate Que poderia Que pode ser Que estava sendo improvável Até minutos atrás Cruzamento para a área Saiu o Matheus E caiu o Diniz ali na área Pedindo alguma coisa Mas não houve absolutamente nada Matheus Firme e forte Luanchelis Em um levantamento Ali Bola literalmente Na linha Em que divide o gramado A equipe do Carapê Bus Levantou a bola Para dentro da área Mas a bola acabou morrendo Nas mãos do goleirão Matheus O Diniz Que foi autor Agora do segundo gol Da equipe do Carapê Bus Ficou reclamando Bastante dentro da área Pedindo um pênalti Mas o árbitro Apenas mandou ele levantar E seguir o lance E aí na sequência O São Gonçalo Tentava imprimir velocidade Descendo aqui pelo lado Direito de ataque Com camisa 13 Com Ramon E ele acabou sendo caçado Ali por baixo Pelo Jean Acabou sofrendo a falta A equipe do Carapê Bus Ficou na bronca Ali Goni Na bronca E parece que Ali próxima bola Agora está O camisa 20 Da equipe do São Gonçalo Sabão Para fazer a cobrança Da falta Sabão Vai para a cobrança Nem botou a bola no chão Olha lá Ele está botando a bola Com as mãos ainda Sem pressa nenhuma O árbitro nem autorizou Essa demora toda Vai dar mais um minuto Vamos bater 51 Está demorando demais Para cobrar essa falta Sabão na bola Autoriza o árbitro Vamos ver o que vai acontecer Ele vai cruzar Isso que ele fez A abertura ali Ali para o lado esquerdo Não conseguiu Ih, deixou a bola passar Ali o Wesley Encara a marcação O Wesley 3 em cima dele Ele vai conseguir chegar Conseguiu Conseguiu Passa no meio de 2 Cruzou por baixo A saca Cortou com o Jean Complementa pelo lado direito Aqui pelo Carapê Bus Que ainda está saindo jogando Ali pelo lado direito Com o Camisa 20 Luiz Pitch Não conseguiu o domínio O São Gonçalo Recupera a porta de bola Com o jogador Pelo lado esquerdo Lá vem o São Gonçalo Agora com o Wesley Conseguiu o cruzamento Forte demais A bola vai saindo 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 Saiu Saiu Pela linha lateral Lateral a favor da equipe Do Carapê Bus Chegamos a marca dos 50 minutos 50 minutos Meus amigos Falta um minuto Falta um minuto O ato parece que Que não sinalizou Que vai dar mais um minuto Vai até 51 E pronto O Carapê Bus Vai tentando A sua última cartada O São Gonçalo Tira essa bola Lateral a favor da equipe Do Carapê Bus Que tem pressa Que tem pressa Lateral cobrado Ali pelo lado esquerdo Tira Arão de cabeça Marcação em cima do Diniz Mais um lateral a favor Da equipe do Carapê Bus Que tenta chegar junto Que tenta Uma última sobrevida E o árbitro falou Mais atrás Agora sim O lateral cobrado Do Menezes Menezes ali no meio Recebe novamente O Menezes Menezes tenta a jogada E agora dá um chutão Para a frente Não quer saber de conversa O Ederson Camisa número 15 Tiro de meta A favor da equipe Do Carapê Bus Vai ali o Marcelo Na bola Ele cobrou para o Jean Jean domina Sai da marcação Deixa no chão Ele entrega o jogo Ali no meio de campo Para o Valentim Mas não há mais tempo Para absolutamente nada O árbitro finaliza o jogo São Gonçalo 3 Carapê Bus 2 No jogo que O São Gonçalo Estava Marcou os 3 a 0 No segundo tempo Mas o Carapê Bus Valente Muito valente Conseguiu fazer dois gols E olha Por pouco não consegue o empate Vamos lá Com o trabalho de apodagem Com ele Luan Cheles É com você Nesse momento Os jogadores vão se dirigindo A seus respectivos Bancos de reserva O técnico Ronaldo Alberto Da equipe do Carapê Bus Está ali Junto ao delegado da partida Na altura Do meio de campo Gonçalo Porque Você pode até me confirmar Que estava próximo ao relógio Mas eu acho que o jogo Acabou sendo encerrado Antes do tempo regulamentar Do que ele tinha Assinalado Não, eu marquei Eu vi 51 aqui mesmo Deu 51? 51 Pelo menos aqui No meu cronômetro Eu não parei o cronômetro E nada Só parei na parada técnica Mas pelo menos aqui A não ser que meu cronômetro Estivesse maluco Mas deu 51 Eu vi alguns jogadores ali Do Carapê Bus Reclamando justamente sobre isso Falando que ele deu 6 minutos Se não foram 6 minutos jogados De acréscimo Nesse Nesse segundo tempo Mas enfim É No momento em que os árbitros ali Também se reuniram Na altura do meio do gramado Vão se dirigindo Para a saída lateral Aqui Diferente da saída Dos jogadores Mas A equipe do Carapê Bus Foi muito valente Na partida A gente veio Falando no primeiro tempo O São Gonçalo Jogou muito Dominou Saiu para o vestiário Com placar de 1 a 0 Mas no decorrer do segundo tempo A postura da equipe do Carapê Bus Foi completamente diferente As alterações As alterações surtiram efeito Nas mexidas que o técnico Ronaldo Alberto fez A entrada do brinquedo No lugar do camisa 11 O brinquedo realmente entrou ali Dando uma incendiada no jogo E o camisa 15 PH Ele conseguiu dar aquela mobilidade Que a gente vinha reclamando Anteriormente Negoende De que não estava acontecendo Na equipe do Carapê Bus O PH entrou muito bem O brinquedo entrou muito bem Segurando mais a posse de bola Lá na frente E com isso deixando o Diniz Um pouco mais livre Para poder receber as jogadas Puxando mais a marcação Para que seus companheiros Pudessem chegar até a linha de fundo E assim Tentassem abrir o placar a seu favor Um Carapê Bus Completamente diferente Dois tempos bem distintos Da partida Um segundo tempo Bom Da equipe do Carapê Bus Teve o gol do Vinicinho Que é justamente Onde a equipe do São Gonçalo Estava dando muito espaço Lá pelo lado direito O Vinicinho estava conseguindo Fazer investidas Muito boas Ele conseguiu chegar E logicamente fazer Aquele gol de primeira Rapaz Foi uma batida forte Do Vinicinho Morreu no canto O goleirão da equipe Do São Gonçalo Não conseguiu chegar na bola E com isso O Carapê Bus Acabou crescendo na partida Quando já se achava Que o jogo estava perdido Pois estava 3 a 0 Para o seu adversário Todo mundo achava Que não teria um poder de reação O Carapê Bus Foi lá Fez 3 a 1 Depois na sequência O Diniz recebeu Dentro da área Sofreu pênalti Bem assinalado pelo árbitro E assim foi marcado O segundo gol Da equipe visitante Pelo Pelo Camisa 9 Capitão Diniz Com isso O Carapê Bus Mas não conseguiu Chegar ao terceiro gol E fazer o empate Da partida Goine Sendo bem sincero Merecia o empate Devido ao que vinha jogando No segundo tempo Porque depois A equipe do São Gonçalo Não conseguia criar mais as jogadas Não conseguia fazer as investidas E ficava totalmente Refém Esperando no seu campo A chegada Da equipe Do Carapê Bus E aí na equipe Do São Gonçalo Eu acho que Vale a gente destacar O Yuri Ele saiu Para mim foi o destaque Do primeiro tempo E agora no segundo tempo O Wesley conseguiu Entrar bem Dar uma segurada Ali na altura Do meio do campo Mas não foi suficiente Para segurar as investidas Totais da equipe Do Carapê Bus Que conseguiu finalizar E fazer seus dois gols No decorrer desse segundo tempo Partida boa Goine Partida muito boa Aqui Pela quarta rodada Da série B1 Da Taça Maracanã Do ano de 2021 E é isso assim As alterações Do São Gonçalo Foram muito mais Para segurar as investidas Não deu muito certo E as alterações Do Carapê Bus Foi para colocar O time para cima Funcionou E assim quem sabe O técnico Ronaldo Alberto Acaba tendo mais Algumas possibilidades Dos seus jogadores Entendendo quem consegue Dar mais mobilidade Quem consegue chegar mais à frente Para fazer as alterações E assim ter Quem sabe Uma melhor partida Fazer uma melhor partida No decorrer do campeonato Que é muito necessário A equipe do Carapê Bus Só somou um ponto Até aqui O São Gonçalo Chega a sete Com a vitória de hoje Tinha quatro pontos somados Nas outras partidas Hoje com a vitória Somam mais três pontos Chega um total de sete pontos E a equipe do Carapê Bus Acaba ficando na lanterna Com apenas um empate E três derrotas Até aqui Na série B1 Do campeonato Carioca Rodrigo Goniades Muito bem Então é isso Meus amigos Olha Começando a transmitir A terceira divisão Do Carioca Aqui na Rádio Antena Esportiva E com o jogo Bastante movimentado O jogo bastante É movimentado Que ganhou contornos De dramaticidade Porque o São Gonçalo Tinha feito 3x0 Parecia que a fatura Estava liquidada Mas o Carapê Bus Conseguiu fazer dois gols Botou fogo no jogo Realmente foi Um jogo Muito Brigado Isso que a gente Não pode Deixar de Falar aqui No estádio Ao Zirão Em Itaboraí Claro que vai ter Mais transmissões Da Rádio Antena Esportiva Pela terceira divisão Do campeonato Carioca Galera Vocês pediram Sugeriram Atender A gente atendeu Portanto Até o final Do Carioca Série B1 Nós vamos estar Juntos E unidos Para os jogos Da terceira divisão Do campeonato Carioca Bom Vou aqui Estou me despedindo Nessa tarde De sábado 2 de outubro De 2021 Agradecendo a vocês Pela audiência Tanto no youtube.com Barra Antena Esportiva Quanto no facebook Rádio A Esportes É a primeira transmissão Da Rádio Antena Esportiva Da terceira divisão A pedido de vocês Torcedores É um presente Que estamos Entregando para vocês Vocês que Tanto sugeriram Para que a gente Pudesse transmitir Os jogos Da série B1 Do campeonato Carioca Estamos aqui Atendendo A seus pedidos Amanhã tem mais futebol Flamengo Atlético Paranaense Pelo campeonato brasileiro Com Jorge Vieira Narrando as emoções Desse jogão E comentários reportados Com João Marcelo Saraiva O jogo vai começar Às 4 horas da tarde E o pré-jogo Começando O pré-jogo Da Rádio Antena Esportiva Começando Às 3 e meia Da tarde Galera Então é isso Mais uma vez Obrigado Show de bola Muito bom mesmo Agradecendo a todos vocês Pela audiência E vou ficando por aqui Forte abraço Até a próxima Tchau Você ouviu Pelas ondas da Rádio Antena Esportiva A Jornada Antenada A Jornada Antena Esportiva 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 Obrigado.